240 vitórias registradas em vídeos, todos organizados, na temporada de Fall Guys desde o começo, com 282 wins, computando as fora de live, o que o passe mesmo não dá, e a gente tá tentando alcançar as 300, eu acredito que hoje não dá não, mas vamos ver, pelo menos eu acho que o rank 40 dá, que a gente tá no 39. É, é claro, exatamente, foi até uma da manhã, meu Deus, aquele jogo vicia demais, será, Eric, vamos dar uma olhadinha aqui na loja, hein, bom, pra quem aí já conhece o procedimento da live, comecinho e final da live, eu sempre mostro a loja, hein, tudo bem, viu Mari, vai lá, que delícia esse bolo, hein, GG, traz um pedacinho pra nós, hein, é, e aí desbravadores de sofá, como é que vai, tudo na paz, obrigado aí pela companhia, pela presença, valeu mesmo. Opa, com certeza, né, Miguelzinho, passe aí, deu aquela empurrada, né, eu vou jogar o principal, Becaurinha, o, esse modo aqui, ó, o Sobreviventes da Lama tá muito tóxico, muito tóxico, o pessoal tá segurando demais, aí, não gostei não, fora que também, eu quero jogar os mapas medievais, né, que eu tenho jogado bastante falgaz, então, o show principal cai bastante no medieval, traz uma certa variação, é legal isso também, e aí, Fernandinha, boa tarde pra você, tudo beleza, vamos lá pra loja, podre de rico, não gostei, não faz muito meu estilo isso, temos aqui a Valkyria, e temos aqui o Arco-Íris, o campeão do reino, tem aqui a Melancia, campeão do reino, o T-Rex, o Destemido, o Roboxeador, bonitinho, o Twitch, e, nossa, que da hora, top, interessante esse, muito interessante, fraco, né, chat, hoje a loja, hum, tava bem fraco, né, e aí, Atrox, boa tarde, como é que vai, vamos jogar hoje, Atrox, será que não vamos cair na mesma partida, hein, vai ser uma honra, olha aí, o Barrigada chegando na área, como é que vai, Barrigada, tudo beleza, valeu pela companhia, ah, fica em paz, Atrox, logo, logo volta, você vai ver, é, Fox Art, muito obrigado por seguir o canal, como é que vai, vai ser tudo, beleza, muito obrigado, viu, fica à vontade aí, é, eu só vou fazer uma coisa aqui, rapidinho, chat, eu sinto falta do, uuuh, 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 sendo bem sincero, sinto muita falta desse, esse aqui era assim, a galinha tem que ter, e esse aqui é o nosso, né, ok, pronto, tava sentindo muita falta, sério mesmo, fechou, bom, antes de começar a live, eu gostaria de saber aí da sua opinião, que você está assistindo a live, se está tudo certinho, áudio, microfone, eu vou parar de falar, o som do jogo vai aumentar, basta esse feedback que a gente vai começar agora, agora, E aí, Pedro Lino, como é que vai você, tudo beleza? Madrugou, para pegar as pernas, mas não conseguiu juntar mais duas, uuuh, Atrox, que pena, mas fica em paz, já já vai sair de novo, você vai ver. Telenha, você compraria um apelido chamado econômico ou economizador? Hum, talvez, Eric, se fosse baratinho, se fosse com Kudocoins, eu compraria sim, não tem problema não, obrigado, viu, Larissa, pelo feedback, valeu, Drie Duarte, valeu, Paula, valeu, Eric, valeu, Sleep, valeu, Ana, atenção demais, viu, muito obrigado, Daniel, também, obrigado de coração, valeu, então vamos começar, lembrando, o show principal, live vai até as 18 horas, né, 6 da tarde, começando aí então a primeira partida, vem comigo, chat, valeu aí pela companhia mais uma vez, partiu. Daniel, você que faz as lives serem boas, viu, muito obrigado aí pela companhia, pelas palavras maravilhosas. E a domingueira aí, como é que está, tudo bem? Tá jogando, tá aí, só curtindo live, torcendo aí pro telinha pegar, wins, a Paula já veio com uma, um incentivo maravilhoso, né, Paula, 5 hoje, só vamos. Jake, muito obrigado por seguir o canal, como é que vai, tudo beleza? Vixi, acho que eu tô adiantado. Águia Líder, muito obrigado por seguir o canal, como é que vai, tudo beleza? Tô no futuro, Águia Líder. Desculpa, eu estou melhor do que eu mereço, graças a Deus, viu, Jake, e você, como é que vai? Obrigado, viu, por seguir o canal, espero que você goste aqui da live, e faça companhia, hoje aqui pra mim, para esse chat maravilhoso. Max, muito obrigado por seguir o canal, Max, como é que vai, tudo na paz? Eu tô gordinho, não passei. já passando sufoco no primeiro mapa, em chat. Aí não, hein? Vou só aumentar o que o meu retorno, que tá um pouquinho baixo, desculpa. Agora tá alto. É... Tem que marcar os decibéis. 26, tá bom? Tá ótimo. Bonita, né, Dri? Fofa e bonita a skin do Viking. Essa é nova, eu confesso que eu vi ela só agora. Do seu Madruga eu compraria, né, Dri? Do seu Barriga também. Inclusive tá aqui o nosso Massacorte. O Dri é você, com a sua companhia, com suas palavras, que faz essa live acontecer sempre aí com muita alegria e amor no coração. Muito obrigado, viu? E... Espero poder aí recompensar sempre com lives frequentes e com a minha amizade. E você, tá tudo bem, Dri? Fez sobremesa também ou nem? É gostoso, né, Dri? É muito bom fazer live mesmo. Acho que é um sonho de todo gamer, né? Poder viver jogando. Viver... É, tipo... Viver não, né? Tirar renda com o jogo. Ser um trabalho, né? Olha aí o Viking. Que bonitinho. Ai, que vontade de segurar, velho. Dar um abraço. Mas não vou fazer essa maldade com ele. Como é que dá vontade de apertar ele ali? Dá. Meu Deus! Tá lá, mano. Que fofinho. Tanco, não. Opa, eu esqueci de fazer a... O movimento das costas da paradinha. Sim, a do Chapolin. O Eric tem uma skin que foi feita, né? Por um fã. Claro, né? Não foi feita oficialmente. Mas... A do Chapolin ela é linda, mano. Essa eu usaria na hora. Gastaria com todas as minhas coruas. Ah, você que é, Lidija. Por ter tido paciência aí comigo falando do seu nick errado até aprender, né? Obrigado aí pela paciência, pelo amor e carinho. Você é demais. Sério? Você prefere coisas mais de Saldri? Ah, muito obrigado, viu, Agha Líder. Vai ficar mais legal se você continuar aqui fazendo essa companhia maravilhosa. E aí, Conrado? Depois você tem como me mandar um link no meu whisper ou se eu sou para mim ouvir isso porque eu sou curioso. Olha aí a MyGamer. Boa tarde, MyGamer. Como é que vai você? Tudo na paz? Pagando esse aluguel aí, Eric. E aí, Denise? Tudo bem? Graças a Deus. E com você? Tudo na paz? Fala, Luskin. Beleza? Yabura. Olha, esse mapa aqui vou te falar um segredo. Corre. Nussa! Corre. Tenta já visualizar as caixas maiores para você não ter que ficar fazendo esse movimento. Tenta dar uns peixinhos. aqui, por exemplo, aqui, por exemplo, eu acho que é melhor ainda vir para cá. Não deu. Ah, não, telinha. Eu ia ser o primeiro ali, mano. Tá vendo? Tenta dar o peixinho para você não sofrer tanto em ter que ficar dando esse grab. E a gente ganhou do Sonic ainda. Eu amo esse mapa, sério. É muito legal. Eu tenho um speedrun desse mapa em 35 segundos nos clipes aí. Eu estou melhor do que eu mereço, MyGamer. Obrigado por perguntar. E o Domingueira aí, como é que está indo? Tudo certinho por aqui, viu, Luskin? Como é que vai o Domingão aí para você? E aí, Somos dois, viu, Júlia? Esse grab aqui, ele é meio bugado, eu não sei. Também tem essa dificuldade. E sim, dá um desespero absurdo esse mapa, Larissa. Por isso que eu gosto dele, porque ele mexe um pouco com as emoções. Mas é difícil mesmo, a búlbora. Realmente é um mapa difícil. Salve, Heights! Como é que vai? Tudo beleza? Tudo beleza? Que delícia, hein, MyGamer? É isso aí. Domingão é dia de ou ficar jogando ou ficar, né? Vai! Toda largada ou largada aí no sofá. Ô, trem bom! Fica à vontade aí, MyGamer, você é de casa. Sim, sim. E acontece bastante mesmo, uma búlbora de segurar e não dar certo. Realmente. Por isso que você tenta dar o peixinho, entendeu? Aí evita muito desse problema. E aí, Rena Vieira, como é que vai você? Tudo beleza? Mas mais injusto mesmo é esses de time, né? E aí, Mr. Calda, tudo beleza? Eu vi um vídeo que eles postaram lá no Twitter que vai colocar possivelmente um cilindro rotatório, né? Mas ainda não mudou, não, pelo que eu... Oficialmente, pelo que eu vi, não. Ainda não saiu essa atualização. Só a ideia mesmo. Ó, o Viking bonitinho aqui tem dois ajudando. Nossa, mas vai ficar muito difícil, Mr. Calda. Já é difícil decorar com o time. Ainda tem que pular. Misericórdia, né? Sejamos sinceros. Eu acho que o azul se deu mal. Agarrem ele! É só agarrar esse miserável. Pronto. E gol! GG, time delícia! Olha, sério, MyGamer, que legal! Olha aí, família, né? Família é isso aí, um ajudando o outro. Eu, que infelizmente, ainda não tive a oportunidade de arrumar um tempinho pra ir lá te ver também. Eu até peço desculpa, mas o meu tempo é é muito limitado, realmente. O tempo que eu tenho livre, por exemplo, é agora. Aí o que eu faço? Live! É muito difícil pra mim mesmo. Trabalho até as às cinco e meia, Dezessete e trinta, é bem puxado. É! Normal, abúlbora. Nossa, os de times, até se você for bom, dependendo do time, não dá. Vai ter, MyGamer, vai ter. Já falaram que vai ter, só que não falaram a data, né? E aí, Igor, Maia, como é que vai você? Tudo beleza? Tudo beleza? E aí, E aí, E aí, Vamos lá. 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 Vamos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Dá pra chegar ali não, vocês, é doido. Vamos empurrar esse aqui, ó. Aí, ó. O Grab também não funciona comigo. Normal. Ops. Eu fui pular e eu segurei o feijoado ali, sem querer querendo. Ah lá, não funciona, ó. Vocês falam, né? Comigo também não funciona, não. Não é só com vocês. Por isso que eu recomendo dar o peixinho, ó. Entendeu? Ah lá, o peixinho é muito salvador. Aqui é bonitinho, mano. Nossa, é muito bonita essa skin do Vikings, cara. Eu tô apaixonado. Cadê? Olha aqui, cara. Ah, é que esse aqui tá... Fez uma bagunça aqui com a skin. Colocou o do... Do unicórnio. Ah, vamos ver se a gente acha o outro. Mais simplão. Ah. Pedro! Muito obrigado por seguir o canal. Como é que vai? Tudo beleza? O bug na escalada suja que fica preso naquela esteira amarela. Onde fica aqueles dois cilindros que tem que passar, o Gustavo? Se esse jogo tem, tem pra PC já, pá. Inclusive eu jogo ele no PC, porém eu uso o controle do Xbox One. Mas o que eu tô jogando aqui, ó. A versão da Steam. Que da hora, Devito. E qual que era o killer lá, o fantasma? Não, essas que demoram uma hora. É top, mano. Obrigado, viu, MyGamer? Pelo look maravilhoso. Ah, sim, Helio. É verdade. É aquela... Aqueles passes, né, de 5, 6 dias. Eu só não tô jogando ele porque eu experimentei. O pessoal tá segurando muito. É bem tóxico isso. E aí, Daiane? Como é que vai? Tudo beleza? Obrigado, Vildri, pelo look maravilhoso. Sempre. 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 Caramba, sério que o time amarelo tá GG desse jeito? Bom, eu acho que se a gente ficar aqui é GG. É, vamos começar a segurar aqui a galera. Ajuda eu, time! Ah... Ajuda, time! Por que vocês não estão protegendo aqui, meu Deus? Agarrem ele! Agarrem ele! Agarrem! 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 Eu não tô entendendo o meu time, cara! Olha aí! Natson! Muito obrigado, viu? Pelo seu host maravilhoso aqui no canal. Valeu pela força maravilhosa. Um ótimo domingo pra você! Quem tá chegando aí do ganque... Do canal Natson. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Eu sou o Telinha. Eu zero jogo os indies e agora estou jogando o Paul Guys. Muito obrigado, viu? Beijo bem gostoso no seu coração. Tava jogando o quê? Tava jogando o Paladins. Aí é GG, hein? Obrigado, viu, Nathson, você é demais Valeu mesmo pela força e pelo apoio Se você estiver aí com fome Aí também querendo descansar Fica à vontade, tem passe livre E como que foi a gameplay lá Como é que foi a live, tudo beleza Obrigado, viu, coração E aí, Yuri Cardoso, como é que vai Tudo beleza Obrigado, viu, The Vitor, pelo SH Aí no canal do Nathson, você é demais Olha, Daniel Eu não vou comprar Mas eu tenho Uma quedinha por ela E aí, Gabriel, uma honra ter você Aqui de volta, viu Fica à vontade aí, valeu mesmo Oh, meu Deus Tava até Preficado ali, de boa Muito obrigado, viu, Nathson, por seguir o canal Também, valeu pela força, viu Isso é demais Valeu mesmo Aí, tá vendo que eu falo que a cor confunde? Esse azul, ela brilha muito Pelo menos pra mim E incomoda um pouco o olho Nossa lá, você não consegue... Meio que buga com o andar de baixo Não sei se vocês têm essa dificuldade também Aêêêê, chat, boa Boa! Salve, Cicuia! Como é que vai você? Tudo beleza? Muito obrigado, viu? Aí pela presença. Boa, Mr. Calda. Boa, Nádio. Estou respondendo a sua pergunta. Essa é a primeira do dia. Boa, Eric. Boa, Daiane. Boa, Trox. Boa, Alisson Jackson. Boa, Gabriel. Boa, Bruna. Como é que vai você, Bruna? Tudo beleza? Boa, Vecalmurinha. Boa, Gustavo, Ana, Evelyn Macedo, Júlia, Miguelzinho, Isaac, D. Vitor. Muito obrigado, Viu, Heights. Valeu, vocês são demais. E liberamos aí a celebração épica, né? O mágico. Vamos equipar ela. Boa, Pedro. Boa, Eric. Fechei o passe agora, ó. A gente pegou a win e ainda fechou o passe. O D. Vitor, se você puder fazer, por gentileza, colocar no título da live que está rank 40, eu te agradeço muito. Essa informação é válida, é boa nesse momento. Então, passe completíssimo, chat. Bora trabalhar, hein? Vamos lá. Está faltando 17 oruas. Vamos que tem chão. Muito obrigado, Viu, Nathson. Bom domingo aí pra você. Valeu pelo seu ganho aqui. Valeu de coração. E aí, peixonauta? Como é que vai tudo? Beleza? Ah, sim. Eu estou ligado, Gustavo. Agora eu sei o que você está falando. É bem encostado na parede, né? Fica na esteira, metade do corpo pra baixo e metade pra cima. Se for, se você ir lá segurar o cara, você tira ele de lá. Eu já fiz isso uma vez. É, só fui com folga mesmo em Atrox. E ainda assim, foi estranho porque tinha pouco jujubinha e geralmente quando tem pouca demora mais. Eu tive sorte, eu acho. Nele e Digia. Obrigado, Viu, pela torcida. Valeu, Slip. Vocês são demais, Viu. Foi empurrado. Samuel, muito obrigado por seguir o canal. Como é que vai, Samuel? Beleza? Valeu pelo grab. Olha, Alan Jackson. Talvez deva ter uma versão japonesa, mas não oficial. Porque o Fall Guys, ele é da Europa e não tem pra mobile, oficialmente. Talvez seja boatos, mas não tem mesmo. Obrigado, Viu, The Vitor. Você é demais. Qual é a minha meta de coroa até o final do mês, Daniel? Do mês? Ah, 300. Vai. 300. Tá difícil de ganhar. Por que não ir pelo cantinho no início? Pelo cantinho no início? Calma, eu buguei. Ali você fala na parte dos... Machado? Não sei. É que é tranquilo. Esse mapa? Pior que tá mesmo, né, Samuel? Não, imagina a terceira temporada. Que top que não deve ser, hein? É, na China, no Japão, deve ser versão do Jack Sparrow, né? Piratas aí do Caribe. Mas oficialmente não tem, não. Minecraft eu tenho, só que eu nunca joguei ainda. Pichonauta, acredita? E você? Salve, papagaio. Beleza? Oh! Não, seu tóxico. Quer me derrubar já no começo do mapa? Brincadeira, hein? Banana e laranja. Ei, ei! Quase, mano. É... Banana, melancia. Banana, melancia, maçanga. Banana, melancia, maçanga, cereja. Banana, melancia, laranja, cereja. Banana, melancia, laranja, cereja. Aqui mesmo. Agora que é difícil. É... Cereja, melancia, cereja, melancia, laranja. Cereja, melancia, laranja. Cereja, melancia, laranja. Cereja, melancia, laranja. Tem uma banana lá Cereja, melancia Laranja Tadinho do Pocotó, mano Caiu O Rank 40 é O passe É o fim do passe O Desbravadores, é o final Zero, o tipo passe Ah, que isso, Gabriel Você que é por escrever essas palavras, meu amigo Valeu mesmo, viu E cuida aí De mim pra gente continuar desse jeito, hein Graças a Deus Tudo certinho, papagaio Melhor agora aí que você chegou Olha, tem O Seven Manip Ou Peixonauta Que joga Minecraft Live É um casal, gente, boa Eles tem servidores Você digita o número 7 Mutnip O que você acha, ô Desbravadores? O problema é que eu não sei jogar Eu nunca joguei Minecraft Desbravadores Eu não sei Não sei mesmo Uma pessoa que eu curto muito Ver jogar Minecraft É o Antônio José Você já viu ele? O senhorzinho Que constrói um monte de coisa É senhor mesmo É aqui que você fala, né Que fica bugado, ó Ah lá, ó Bugou Viu? Caiu alguém ali Ficou bugado, ó Deve estar lá no além agora Ou não Foi pra cima? Entendi Ah, essa skin do Viking É muito linda, mano Opa, vai ser uma honra, viu Gabriel Olha, a próxima live vai ser agora Terça-feira Da set... Eita, nois Vai ser terça-feira das sete da noite Às dez da noite Misericórdia E aí, Renan Boa, Renan Aí é GG Umas três mil agora Salve, Matheus Como é que vai? Tudo beleza? Ah, então tá bem servido O peixe anota Obrigado, viu DeVitor Aí pelo SH Seven Magnip É um canal bem legal Aí pra galera que curte Minecraft Bem sadio Lá o ambiente bem gostoso Boa tarde, Leonardo Alves Tudo beleza, meu amigo? Olha Eu não vou dizer que sim Nem que não Por enquanto Eu tô peixe anota Porque Eu ainda nunca joguei Então Pra trazer um live Talvez demore um pouquinho Desde 2010 Desbravadores Aí é top Não deve ser Não deve ser difícil, né Difícil é pra mim Que sou bugado Você Já viu ele, Julia? É muito fofo Eu quero chegar na idade dele E ser igual a ele E aí RJ Salve Valeu pela presença Fica à vontade, hein Não, Minecraft é um bom jogo Eu reconheço É uma questão que eu nunca joguei mesmo Não é porque eu não gosto, não Porque eu não tive oportunidade mesmo Fica à vontade, hein 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 Ai, 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 câmera! Deu uma bugada monstra ali. Hum, ok, não foi bom ter feito isso, eu pensar, eu preciso ir pra lá, não sei se eu vou conseguir agora, mas eu precisava muito ir pra lá, deu certo. Preciso atrapalhar aqui o frango. Isso. Hum, o frango pegou uma posição boa ali, hein? Agora eu preciso tentar dominar essa área aqui de baixo. Hum, o frango pegou uma posição boa ali, eu preciso ir pra lá, 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 eu preciso ir pra lá. Aê, boa, chat, mais uma aí pra conta e vamos estrear a comemoração nova. Aê, muito obrigado, viu? João Mega, por seguir o canal. Anselmo, muito obrigado por seguir o canal, fica à vontade aí, um ótimo domingo pra você. É, Elba Ebalba, muito obrigado também por seguir o canal. Como é que vai? É, Lizard e Slyzard, obrigado por seguir o canal, um ótimo domingo, valeu pela presença. Obrigado, viu, Ana, valeu, chat, valeu, Júlia, valeu, MariGamer, valeu, Leonardo, valeu, Becaurinha, valeu, Larissa, Gigi Duda, valeu, Vitor, Gustavo, Fernandinha, RJ, Isaac, Slype, Peixonalta, Evelyn Heights, obrigado aí pela torcida maravilhosa, vocês são demais. Obrigado, viu, Gabriel, aí também pela torcida, Eric Portes e vamos trabalhar, chat. Falta 16, chat, pra gente chegar nas 300. Bora! Ah, Gabriel, mas no caso agora você tem a versão original dele. Obrigado, viu, Rafael, valeu, hein, valeu, Leonardo, bora lá, hein. Apagar, a loja tá fraquinha hoje, eu vou mostrar ela depois, no finalzinho da live. Eu mostro ela no começo e no final, mas não tem nada de bom hoje, sério mesmo, tá bem ruimzinha. Natanael, muito obrigado por seguir o canal, fica à vontade, valeu, viu. Muri, Mu, Bragion, muito obrigado por seguir o canal, valeu, fica à vontade, muito obrigado, viu. Boa tarde, Jeff, como é que vai você, tudo beleza? E aí, Beatrix, como é que vai você, tudo na paz? Obrigado, viu, pelas palavras aí, pela sua presença, fica à vontade. Aumentado os preços na loja? Ó, Mr. Caldas, eu vou ser bem sincero, eu nem percebi que aumentaram. Sabe por quê? Porque eu não compro as coisas na loja, eu nem vi que tinha aumentado, nem tava sabendo, pra ser sincero. Mas eu acho que, eu acho que foi bom ter aumentado, porque vai ficando cada vez mais raro, né. E, querendo ou não, incentiva também o pessoal a jogar mais. Meu só favor, talvez. Então, Miguelzinho, eu preciso aprender a jogar um dia Minecraft, né. Vamos ver, quando tiver uma oportunidade aí, nós vamos. Muito obrigado, viu, Beatrix, por seguir o canal. Ótimo domingo aí, fica à vontade. Ai, meu Deus. O que que eu tô... Mano, o que que eu tô arrumando agora? Não! E aí, Machado? Como é que vai? Beleza? Bora, 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 guys. E você, Mr. Caldas? O que que você achou de ter aumentado? Obrigado, viu, MariGamer? Tenho sim, viu? Ô, papagaio. MariGamer mandou aí. Exclamação YouTube ou telinha 7. Eu tenho 31 anos, Beatrix. E você? É, Minecraft é fácil. Tem que jogar no modo do hardcore. Misericórdia, Mr. Caldas. E pra quem nunca jogou, tem que craftar, aprender a fazer as paradinhas. E aí? Valeu, The Vitor! E, ó, Gília, a sua sugestão. A Gília, inclusive, já deu duas sugestões muito boas, né, The Vitor? Uma foi do horário, que eu acho que não só eu, mas muitos gostaram da mudança, né? De terça, quinta, sábado e domingo. E a minha sábado já agradece demais. E agora, lá no nosso servidor do Discord, né? Tem uma salinha pra quem tem amizade aí, que participa da live. Tem um canal lá pra marcar as gameplay. Inclusive, eu tenho aí acompanhado quem segue o canal, né? Que apoia no sentido de seguir, dar ideias. O apoio não necessariamente, obrigatoriamente, seja financeiro, né? Mas o apoio de ajudar a comunidade, estar presente, é muito valioso esse apoio. E a gente tá aí selecionando algumas pessoas pra estar aí lá jogar comigo, né? Nos finais de semana, junto com a moderação. Então, a gente sempre escolhe uma pessoa que acompanha a live, tá sempre presente. A gente... é... dá bons exemplos, né? A gente chama e estamos jogando junto. A Nidia é um caso à parte, né? Que eu conheço ela desde... vai... não sei se é 2018, 2019. A gente jogou com ela sexta e sábado. E a gente tá aí selecionando novas pessoas também. Vai lá, Eric. Valeu, viu? Pela presença. Fica à vontade. Obrigado, viu, papagaio? Valeu pela força lá. Muito obrigado, viu, Beatrix? Tá gostando da idade de 14 anos? Ou você quer crescer logo e virar adulta? Ou tá boa a fase aí? Porque na minha época, ter 14 anos era a coisa mais maravilhosa. Nenhuma, Suquinho. Não compro nenhuma com coroa. Eu tô com a... Eu tô com a... Depois eu te mostro no finalzinho da live. Eu vou te mostrar. Eu tenho algumas lendárias, três lendárias, mas eu não compro skin. É, o melhor agora é atrapalhar o amarelo, chat. Infelizmente. Eu entendi. Hum, meu Deus. Coitado do time amarelo. Ficou zerado, chat. Agora ficou com um. Vai lá, Idyja. Bom apetite aí pra você. Valeu pela companhia, viu? Pelo menos o amarelo perdeu. Tadinho do time amarelo, Mr. Calder. Pior que o time amarelo sofre até hoje, né, Julia? Fala aí. Eu sofro pelo time amarelo porque eu caio muito no time amarelo também. E esse aqui é um dos mapas bem gostoso de se jogar também dessa temporada. Eu curti demais. Prefiro até o... Essa versão do que é aquela D-Team. Ah, muito obrigado, viu, Kevinho. Você é demais, viu? Já sou seu fã, Kevinho. Só por você ter escrevido essas palavras maravilhosas. Valeu mesmo. Ah, Sonic! Sonic, você me segurou ou a gente trombou, cara? Mas por favor, dá certo, dá certo, dá certo. Eu peguei o branco, mas eu não peguei o dourado, chat. Ai! Ah! Eu tô bugado. Pavorou, né, meu amigo? Ah, para! Não acredito, mano. Só mais um vai ser classificado. A última chance. Uh, eu fui o último. Misericórdia, o coração tem que estar em dia, né, chat? Meu Deus! Olá, Thunder! Como é que vai você? Tudo beleza? Rui, fi. Que saudade, Rui, fi. Como é que vai? Tudo na paz? PS Pedro ao vivo! Muito obrigado por seguir o canal. Como é que vai? Tudo beleza? Seria a PS de Photoshop ou estou viajando? E aí, Alsta Gamer? Eu também fiquei aqui com a aflição. Foi difícil. Vamos lá, hein, Rui. Melhor agora que você chegou aí na live. Obrigado, viu, pela companhia. E aí, Alsta Gamer? Não! Ok. É muito legal. Essa aqui é muito legal. Era eu de novo, Thelen. Ah, não, Gustavo! Para com isso, Gustavo. GG, viu? Imagina, mano! Não precisa pedir desculpa, não. Mais que merecido. Jogou muito. Tá doido. Muito obrigado, viu, Muri? Valeu pelas palavras, pelo carinho. Isso é demais, viu? Fica à vontade aí. Animação do Fall Guys. É um de 2D ou 3D, o Mr. Caldo? Eu cheguei a ver alguns. Não sei qual que é. Ah, é do próprio nome. Pedro, obrigado, viu, pela presença. Fica à vontade aí. E sim, o jogo tá bem mais difícil. Praticamente a maioria dos mapas que vão encaminhando pro final, né? As finais, então, nem se fala. É... Tá bem difícil de ganhar. O pessoal... É que assim, ó. Eu tava até conversando com a Maia, né? Uma moderadora aqui do canal. A gente entrou... Tava conversando um pouquinho de Fall Guys. E parece que o Fall Guys agora, ele... Tipo, a galera que hypou no começo. Jogou, parou. E agora ficou só os tryhard, vamos dizer assim, né? Então, nos mapas finais ali, tá ficando cada vez mais difícil. Porque o pessoal já tá pegando a tec, né? E etc. Mas tá gostoso. Ainda continua gostoso. Tá sendo bem desafiador. Eu acho que é isso que deixa o gostinho, né? De jogar e tudo. É bom demais. Aqui só dois que não abre. E eu consegui acertar que não abre. E aí, Dan? Como é que vai? Tudo na paz? É... O 40, o Anselmo. Aquela da... Que voa. É o último. Da segunda temporada. Dá uma aflição. É esse mapa aqui, ó. Que congestiona. Aí você não passa, aí você fica te pisoteando. Ah! Tomei uma vikingzada ali. Mas acho que dá ainda. Salve, Portela. Como é que vai? Tudo na paz? E aí, Joy? Saudade de você também. Como é que vai? Beleza? Fica à vontade, viu, Pedro? Fica à vontade, viu, Pedro? Valeu mesmo aí pela companhia. É uma honra. Estefano. Estefano Mi. Muito obrigado, viu, por seguir o canal. Como é que vai ser tudo? Beleza? Melhor agora, viu, Joy? Com essa presença maravilhosa. E o Domingão aí? Como é que vai? Só na gameplay? A live que faz você dormir, né, o Joy? É engraçado usar o Purpers, né? De começar o mapa, que sempre tem uma jujubinha ali se dando mal. É terrível, mano. Este mapa aqui, eu esperava que ele seja bem difícil, né? Com os trailers e tal que eles mostraram. Ele é difícil, mas não é tanto igual o trailer, né? E aí, Kaog, beleza? Eu trabalho em imobiliária. Eu sou um assistente administrativo. E você, trabalha, Kaogui? Uhul! Uhul! Tarde, Felipe Gamer. Como é que vai, meu amigo? Beleza? Ah, é isso aí, Paula. Olha só. E o bolo? Será que vai ficar pronto antes ou depois das cinco? Igual você... Dá cinco vitórias, né? Conforme você estava torcendo aí. Se eu pegar cinco, eu quero bolo pro chat inteiro, hein? Supervisor de TI. Meu amigo! Ah, já deve estar careca mesmo. É, essa profissão aí judia, né? Yasmin! Muito obrigado, Yasmin Mayer. Obrigado por seguir o canal. Como é que vai? Tudo beleza? É Mayer ou Mer? Que se pronuncia. Desculpa, viu? Se eu errei. Queremos bolo, né, Larissa? Eu falo pelo chat, hein? Bolo pra todos nós, Paula. Qual sabor que é? Tem cobertura? Já tomei tubaína, o Tandê. Inclusive no saquinho. Você já viu aquela que você não tem o casco? Aí sabe aquele saquinho transparente de pão? Aí você pede... A gente chamava de maçã ouro. Maçã ouro, tubaína no saquinho. Aí ela pega, coloca no saquinho, coloca um canudinho e você toma. Era top, mano. Se eu gosto do meu trabalho, aprendi a gostar, Kevinho. Porque graças a Deus é um trabalho novo pra mim. Não é a minha área. Mas como eu vejo que eu consigo ajudar as pessoas, é um trabalho essencial que é imobiliária, né? A gente arruma moradia pra pessoas, famílias morarem. Então eu aprendi a gostar muito. Fora que graças a Deus, é um trabalho que me sustenta, né? É da... Ah! Oh! Não segura! E graças a Deus é um trabalho que me dá recursos financeiros pra poder sobreviver a esse mundo que não é nada fácil, né? Dá uma agonia, né? Quando esse peixinho falha. Aê! Não, telinha. Tava fácil, mano. Tudo bem. Ainda dá GG. Vamos lá, Sonic. Deixa eu subir, meu amigo. Ah, não! Olha que maldoso, velho. Ele tava ali só pra ficar segurando, mano. Que feio. Vamos lá, Patrita, ó. Não fiz, ô, Julia. Infelizmente, eu não fiz por conta do trabalho mesmo. Eu sempre trabalhei com informática, desde os meus 16 anos. E gostava muito de fazer informática e não gostava de ir pra escola porque... Ah, não! Ah, escola, né? Tal. Eu aprendi muito na minha área de informática, né? Atendia empresa, de consórcio, prefeitura da cidade. E eu achava que a escola ali... Aí eu não fiz, não. Mas eu queria. Queria fazer. Mas nada a ver com a área. Eu queria fazer, tipo, culinária. Algo nesse sentido. Nada a ver com a área. Eu gosto de aprender coisas. Bolo de fubá cremoso. Ah, sim. Que é gostoso, Paula. Simples. É o que a gente gosta. É, eu trabalhava com informática, ô, Joy. E muito. Obrigado, viu, Kaog. Com a sua força aí, com as suas palavras, me ajuda muito. Então, a minha área, Ana, seria informática, né? Eu amo essa área de tecnologia, etc. Mas eu queria mesmo ir pra culinária agora. E aí, Carol? Como é que vai você? Tudo beleza? Desculpa, demora, chat. Pelo delay aí, meu. Claro que eu mando o RJ. Um salve para o pai do RJ, o Rodrigo. Salve, Rodrigo. Tudo beleza? Desculpa, viu, RJ, pela demora. E você, Gil... Ah, você fez, né, Julia? Olha, de... Da área da saúde, né? Ou não? Japão! Sapatos ou roupos? Quem tem? Quem tem aí? Chapéu ou sapato? Hello, JP. Como é que vai? Tudo na paz? É, pior que é verdade, Mr. Calda. Pior que é. Kevinho, então... Eu me arrependo, assim, de não... Sim e não. É bom você ter um diploma, né? Eu acredito que abre muitas as oportunidades. Mas eu não me arrependo também de... Tipo, ter investido na informática. Mas é porque eu queria ter um diploma. Mas, sei lá, é difícil falar que sim ou que não. Queria hoje estar formado. Mas, possivelmente, eu estaria formado na área errada. Bem, bem certeza isso. Então, o tempo que eu não fiz faculdade, eu aprendi com a vida, né? Que foi nas empresas, no próprio trabalho. Só que hoje, por exemplo, se eu quiser trabalhar numa empresa que exige diploma, aí não tem como, né? A não ser que eu faça, sei lá, alguma coisa bem top e aí a pessoa contrata. Não sei se foi uma boa ideia fazer isso. Mas, por enquanto, vamos tentar. Mas, por enquanto, vamos tentar. Ah, eu não acredito. Eu tô muito ruim de fazer esse mapa. E tava fácil, hein? Eu acho também, viu, Ana? Não, fora que é uma terapia, né? Eu gosto de pegar, sei lá, os ingredientes, temperar, ver a coisa acontecer. Isso seria interessante. E aí, Nidia? Boa tarde pra você. Tudo beleza? Obrigado pela companhia. Fica à vontade. Muito obrigado, viu, Anselmo, pelas suas palavras e pelo carinho. Espero que você fique aqui comigo hoje. É uma honra ter a sua companhia. Ano que vem, Julia? Desculpa, eu só não vi qual que é a área. Perdão. Eu tô muito ruim, Atrox, nesse mapa. Sério. Eu sei que esse mapa, ele é tipo meu nêmesis, porque eu sofri muito já nesse mapa sendo agarrado. Então, eu já entro ali com certo trauma. Oh, Murimu. Essa deu ruim, mas calma. Teremos uma, como a gente fala, uma redenção. Black, muito obrigado por seguir o canal. Como é que vai? Tudo beleza? É isso, Larissa. Eu ouço muitos falarem isso, né? Que às vezes você forma e não consegue trabalhar na área. Ah, Ruifi. Seja bem-vinda aí ao clube, viu? É um dos mapas que eu mais fui agarrado e perdi grandes oportunidades por nesse mapa. Eu já entro com trauma nesse mapa. Realmente é bem triste essas agarradas aí. E, tipo, são chances claras às vezes de ganhar. O cara é ruim, por isso que ele agarra. Confirmagem. Ah, é só confirmar mesmo. Parabéns, viu, Julia, aí pela escolha. Uma área muito importante. E você tá gostando? Ei! Ah, cala essa boca. Que isso? Tá nervoso, Chaves? Ou é o Detetive Dauros que tá nervoso? Detetive Dauros que gosta de usar esse áudio, mano. É, ele mesmo, olha lá. Que isso, Detetive? Meu, mano. Já mandou a brava. E aí, Nidger? Como é que foi lá a última gameplay? Devitor tava me contando o que vocês jogaram no Profissional. Gostou do jogo? Esse áudio é top, né? Tem momentos que eu me arrependo de ter passado isso... Não, na verdade foi o Devitor que descobriu esse. Foi você, né, Devitor? Eu acho que o que eu passei foi o... Ah, não seja palhaço! Que também é bravo esse aí. Você viu, né? A troca do Triplo Bar Bar Burge. Eu acho que é bem gratificante também, né, Julia? Muito gratificante. Aqui é o TV que entrar na casa. Aí sim, hein? E aí, Kelzinha. Kelzinha só jogando no... No safe ali. Carol, muito obrigado por seguir o canal. Valeu mesmo. Como é que vai? Tudo na paz. Eu pela força, você fica à vontade. Ih, a Kelzinha tá aqui. Vamos mudar de assunto. Tava falando que você tava jogando só no safe, Kelzinha. Só nos jogos mortais ali, o Digsaw. Só olhando as câmeras. Errada você não tá. Errada não tá, não. E aí, Diogo, meu amigo. Tava pensando em você esses dias, Diogo. Eu acho que eu não cheguei a conversar com você sobre o... Faz uma fobia. Eu imagino que você já deve conhecer e já... Inclusive deve estar jogando. Se não, precisa conhecer e jogar. É... E aí, Diago? Diago... Diego Castro. Eu fui ler o seu nome e sobrenome. Eu buguei. Diego, obrigado pela presença. Como é que vai? Tudo beleza? É a Uber, né? De objetos. Top, Kelzinha. E aí, Udiz? Como é que vai? Tudo na paz? Nossa senhora, mas o Buggy Coins é a moedinha do canal. Conforme você assiste, você ganha. E troca por prêmios lá no exclamação loja. Caramba, ô melancia. Tá com imã, hein? É, tá ali guiada essa melancia. Tá com imã, hein? É, tá ali guiada, mas dá pra enxergar assim. Tem como acender as luzes da casa. Dá uma clareada boa. Ah, gente, você mandou antes. Nem precisava, mano. Esse aí já era... É muito top. E quando caiu esse episódio que eu tô assistindo na hora do almoço? O devido eu racho, mano. Parece que eu tô na live. Não, Diego, deixa eu te falar uma, cara. Eu misturei Rivaldo com... Edivaldo. A gente tava comentando sobre a Copa aqui na live, né? Aí eu fui falar Edmundo e Rivaldo. Eu não lembro como é que era o assunto. Eu mandei um Edivaldo, mano. Eu juntei os dois nomes. Ah, Carol com... Com... K e H, ô Diogo? Que acabou de seguir. Se for a indicação aí do Diogo... Carol, você já é de casa, viu? O Diogo é um grande amigo meu aí, que eu conheci ele na internet. Nós passamos anos... Eu não sei se foi anos, mas bastante tempo jogando junto. E era muita risada. Era muito divertido. Saudade de fazer isso ainda. O tempo tá difícil, viu, Diogo? Mas eu quero voltar a jogar com você. Nossa, a gente se atrapalhou demais aqui agora. Mas foi muito. Tinha me amarelo, né, chat? Normal. Com milagres acontece. Não. Não. Ah, não! 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 Nossa, velho. Será que foi todo mundo que passou? Um cem por cento? Ah! Que dó, mano! Meu Deus! Que... Que foi isso? Obrigado, viu, Diogo? Você é demais, viu? Valeu mesmo aí pelo carinho. Tá, bichinha do Beto? Sim, Thunder. Só os desenhos que os emotes e aí tudo mais é que não. Mas aí... Aquela tela de só na conversa, etc, assim. Só os desenhos que não. O resto eu fiz. Caramba! Primeira vez que dá cem por cento em tudo ali, hein, chat? Poxa, essa final judia demais de mim, viu? Ah lá, ó, segurando já. Tá vendo, Riff? Não é só com você. Só que eu acho que o jogo já fez um karma ali, já. Ah, não, Maguinho. Não segura não. Você é tão bonitinho. Aí, Ruif! Eu ainda elogiei o Maguinho, poxa. Começa a desconfiar de que aqui é uma espécie de complô de sabotagem. É bem isso mesmo, viu? Esse complô de sabotagem. Tô desconfiado. E é um complô de sabotagem, mano. Por isso que a gente não vai pra frente, mano. Esse mapa, ele é muito injusto. Fica à vontade, viu, Diego? Muito obrigado, viu? Felizpec por seguir o canal. Fica à vontade, viu? Esse ranking 40, Beatrix, é da temporada. Aí, no caso, é... O passe. Ele vai até o ranking 40. Aí eu já completei. Tipo, tá zerado o passe. Vamos até o final. Ah, sim, Carol. Vou te contar a história do Tchau, Jason. Ah, escuta essa, Carol. A gente jogando Friday, né? O do... Do Jason. Aí jogava entre nós amigos, né? Eu, Diogo, o João e o Beto. E tinha mais alguns também que entrava. O... O Pazos, né, Diogo? E tinha o Wesley, se não me falha a memória. Seu amigo lá. Aí, quando eu pegava o carro, Carol... Entravam os dois, os três, os quatro, né? Tinha o carro de dois e o carro com quatro... Vagas. Eu já até desconcentrei aqui. Aí ligava o carro. A gente já mandava aquele gritão lá no carro, né? Tchau, Jason! Humilhando ele, né? E dava um nervoso por dentro, né? Coitado, o Jason sofria, né? Mas, por favor, não caixou ainda. É bem isso mesmo. Vai rir pra lá, Diogo, do tchau, Jason. Pior que foi o João que criou, né? E ele era o que mais sofria, coitado. Tchau, Jason! E ficava lá... Trollando o Jason, coitado. Vai rir pra lá, mano. Nossa, eu nunca ri tanto na minha vida com aquele jogo. Eu joguei quando o Jason... O Jason entrava... Tipo, lá na saída eu já tomava aquele tirão da polícia. Eu não tancava também, não. Vamos lá, Idija. Vou te explicar, ó. Os bits é uma forma de ajudar financeiramente o canal. Você compra ele com dinheiro mesmo, aí pela Twitch. E você ganha uma badge do lado do seu nick. Então, você pode comprar de um até quantos você quiser. Aí, pra você mandar esses bits, Você vai clicar no diamantinho, né? Que tá aí do lado dos emotes, do chat. Aí você fala, eu quero mandar, por exemplo, um ou cem. Aí ele manda um código, né? Tipo, cem bits, sheer cem. E você escreve uma mensagem. Aí toca um alerta. Deu pra entender? Ou ficou confuso? E aí, Duque? Como é que vai, meu amigo? Boa tarde pra você. E aí, Paulinho? Melhor agora, Paulinho, que você chegou. Como é que vai? Descansou? Tá descansando? Tá tudo bem? Não, jogar com o Diogo é 10. 10 barra 10. E o Fasmophobia, Diogo? Tá jogando? Beto! Muito obrigado por seguir o canal. Como é que vai? Tudo beleza? Tardejo, Thomas. Tudo na paz? Carol! Muito obrigado por seguir o canal. A vontade, valeu pela força. Já descobriu? Só não compartilha, hein? O Duque. Se não me falha a memória, 100 bits é... Me ajuda aí, chat. É 100 bits é 7 reais? Alguma coisa assim? Matheus Silva! Muito obrigado por seguir o canal. Como é que vai? Tudo beleza? O Laranja tá aqui. É... Banana, uva. Banana, uva. Banana, uva. Não ansia maçanga. Banana, uva não ansia maçanga. Eu tô na certa. É... É... Laranja, melancia, maçanga cereja. Laranja, melancia. Laranja, melancia. Uva. Laranja, melancia Uva, banana Laranja, melancia Uva, banana Laranja Nossa, eu tô na certa já Não, não, não Meu Deus, cara Por que você tá fazendo isso? Seu sujinho Mano Além de você ter que ficar pensando Você ainda tem que correr, mano Desses sujinhos Tô melhor do que eu mereço Vem o Matheus Silva Melhor agora ir com a sua companhia Com a vontade Bom, isso aí A fonte é a Adri, né? Mas tem que saber se realmente a fonte está correta Mas se você achar que é Fica à vontade Eu não vou confirmar nada É 6,50 100 bits Obrigado, viu, MariGamer Eu lembro que era 5,90 Um tempo atrás Por isso que eu perguntei Chega Com certeza, Anselmo Opa Se você jogar umas duas horinhas por dia Aí eu vou pegar um final de semana inteiro Você já farme isso aí fácil Valeu, viu, Águia Líder Fica com Deus também Valeu pela companhia Volte sempre que puder É uma honra Tê-lo aqui presente Boneco Simbólico Bonitão Você que é Quem mandou aí Não sei se é um boneco Ou se é uma mulher Bonita e formosa Nossa, tem muita jujuba chate Ô, sortudo Vai telinha Vai telinha Vai telinha Vai telinha Não, mano Não vai passar Pegaram? Que isso, mano É, vamos na humildade mesmo De grão em grão Chate A galinha enche o papo Ah, tem muita jujuba Tchau É, vamos lá É, vamos lá Tchau Ah, tem muita jujuba Eu arrumei isso aí pra mim. Nem vi, hein? Se viu. Só empurrei. Quase que isso foi. Mó. Coração disparou agora. Ah, pra PC é R$6,50. Pra celular é R$7,99. Tá explicado. Tá certinho, Paulinho. Eu tenho que descansar, meu amigo. Tem que... Né? Senão fica que nem eu, bugado. Ana. Ana, eu tô pensando. Se não der certo esse ano, é bem possível que o ano que vem eu trarei em live. Tipo, começo do ano já, de 2021. Mas é plano de jogar o Fantasma em live. Gosto, Daniel. Gosto demais de jogo de terror. Ah, você ia adri e tem mais um que acha do que quer em franca. Pode ser. Como não pode. Quem saberá. E pior que esse mapa, se você não pega o dourado ali... Nossa, dá agonia, hein? Tô pensando, Nidia. Sério mesmo. Tô pensando muito em jogar. Só que... Tudo depende ainda de uma coisa que a gente tá tentando. Na hora que essa coisa der certo, aí fica mais fácil de eu trazer. Mas se não der certo, a gente vai continuar um trabalho aqui intensivo no Fall Guys. Eu tenho uma meta a cumprir. Mas eu gosto, viu, Daniel? Eu amo. E você? Como que levantar a rampa? Você fala aquelas rampas do meio? O RJ, se for, é automática. Agora, se for o que eu empurrei, foi bug. Que ela não levanta, não. Ah, não seja palhaço. É sério? De noite, sim, Nidia. De noite. É... Terça, quinta, sábado e domingo. Bia. Tricks. Quatro por semana. Olha, Nayara chegando aí na área. Boa tarde, Nayara. Tudo beleza? Sim. É esse mesmo que a gente tá tentando trazer em live, viu, Daniel? É o Fasmafobia. Que eu chamo de Fantasmafobia. Tô pensando em trazer ele em live um dia aí. Sinceramente, eu não entendo por que tem vezes que não sobe. Aqui só vai passar só nove. Vamos lá? Ou ninguém... Todo mundo é egoísta, né? Olha aqui, ó. Ninguém tá aqui. Agora só porque eu tô empurrando a caixa... Ah, legal, né? Valeu. O pessoal é muito egoísta nesse jogo. Calma, deixa eles aí, então. Achando que alguém vai empurrar pra eles. Ó, agora ele sai tudo de lá, ó. Esse é muito folgado. Muito folgado. Desculpa, amarelinho. Sério? Que louco, Duke! Sério, que louco, Duke! Pode ter duas cidades parecidas. É muito bom esse jogo. Eu gosto muito do que eu não sei o nome. É o Phasmafobia, ô Daniel. É um que joga quatro pessoas, começa num caminhão. Aí você entra dentro de uma casa e vai tentando achar o fantasma, né? E aí, Biocrazy! Boa tarde. Valeu por ter voltado aí na live e ficava com vontade. Nossa, essa posição aqui é boa. Ah, claro! Ah, o que é isso, né, chat? Isso aqui não é possível, mano. É uma perseguição, acho que deve ser pessoal isso. Por que eu? Eu não vejo ninguém sendo segurado nesse mapa, velho, no começo. Não tem sentido. Não! Ah! Eu tô sentindo um complô de sabotagem. É um complô de sabotagem, né, casal? Como é que vai vocês? Tudo beleza? Valeu pela companhia, pela presença. Um ótimo domingo pra você. Fica à vontade. Mas não é, Nid, porque eu tava na frente. Não acontece... Eu não vi uma vez isso acontecer, quando eu tô atrás, em outras lives. É só comigo. Tipo, é só comigo. Eu nunca vi alguém sendo segurado ali no começo desse mapa. Pode ser, né, casal? Ah, meu Deus. Poxa, ainda eu jogo com uma skin que é de iniciante. Mode boa. Meu Deus. Um sugesmundo, né, Nidger? Não, pior que ele segurar ali no começo, ele automaticamente anulou a chance dele ganhar e também anulou a minha, né? Ou seja, a pessoa, ela já foi mal intencionada. Tipo, ela praticamente já... Ela mesmo já se anulou. Aquele mapa ali, qualquer coisinha que acontece, você não ganha. Você vê que a pessoa já foi na maldade, né? Ela, tipo, eu não vou ganhar, mas esse aqui também não ganha. Foi basicamente isso. E se não fosse aquele grab, tava muito GG. Nenhuma bola acertou. Vai, bora, 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 que tem chão. E aí, Match, como é que vai tudo? Beleza. E aí, Match, como é que vai tudo? Tchau. Tadinho do Troll, um bugado ali. Mas só tem um detalhe do Kigoshin, ela usa coroas pra comprá-la, por isso que eu não uso. E aí, Sarko, como é que vai? Beleza, na passada do Rei da Montanha, que o Sonic levou. Você viu o grab que eu tomei ali no começo, Sarko? Nossa, mano, que mancada aquilo. Você também pega bastante jogadores assim? É, mancada, né? Porque você sabe que aquele mapa lá se segurar, os dois perdem, basicamente. Qual que é sua aí? Eu, Eric, mandei a ID que eu te acho aqui. Ô, Jonathan, eu não sei, viu? Não tenho planos. E aí, Garcia? Obrigado por seguir o canal. Como é que vai? Beleza? Faz parte, Sarko. Pelo menos a gente dá outra face, né? Porque é bem chatinho quando isso acontece. É exatamente o Duque. Meio dia. Obrigado por seguir o canal. Como é que vai tudo? Beleza? Mas assim, o Jonathan, é bem possível que eu não traga ele. Porque é um jogo que eu não sei mentir, então... Até às 18h, Paulinho. Domingo. Preciso dormir cedo. Amanhã eu acordo às 18h30, meu amigo. Tem chão ainda, Paulinho. É, às 18h tem muito chão. Ai! Ai, meu Deus! Esse Duque gol é chetinho com o Paulinho. É demais, mano. Essa amizade de vocês dois aí. Eu racho, mano. Então, cara... Gente! Muito obrigado por seguir o canal. Como é que vai tudo? Beleza? Por quê? Paulinho Eita, morreu então Ah, não apareceu aqui pra mim agora que eu vi Oh Matt, muito obrigado, viu Agora que eu vi mesmo, obrigado Matt, você me perdoa, viu Eu acabei de ver aqui o seu gank Obrigado, viu Paulinho, por ter avisado Me perdoa aí pelo delay Um beijo no seu coração Quem tá chegando aí do canal do Matt Seja bem-vindo, seja bem-vindo Eu sou o Telinha, eu faço live Zerando jogos aí Matt, você me perdoa, viu Eu realmente aqui não vi, não tô com o alerta E muito agradecido, Paulinho Por ter avisado, obrigado, viu Por se lembrar aqui do multicanal Como é que vai você, como é que foi sua live Quem tá chegando aí do Matt, seja bem-vindo Seja bem-vinda, um ótimo domingo Obrigado, viu Matt, você é demais Valeu mesmo, me perdoa aí Deu um delay aqui Agora Tá lá o canal do Matt Com esse logo Maravilhoso, né Matt Valeu, viu De coração, você é demais Tamo junto Bugou Alguém que dá bugada, né Matt Se você tiver com fome aí E for almoçar, jantar Fica à vontade, hein Tem passe livre Muito obrigado, viu Mais uma vez Tá empurrando, velho Esse cara é do mal, né Muito obrigado, viu Por seguir o canal O que que você estava jogando lá, Mesh Eu não vi aqui Como é que vai você Tá tudo na paz Obrigado, viu Mais uma vez Um beijo Bem gostoso no seu coração Me perdoe a demora Você viu, né Bialcrazy Você viu, né Os caras ali Só empurrando pra trás, mano Os caras aí É terrível Tipo, eu não ganho Mas ninguém vai ganhar comigo Eles pensam Olha lá, olha lá O Sonic empurrou Nossa, mas esses caras aqui Afogados, hein Olha lá, mano E tadinho do Sonic, mano Ele não vai ganhar Ah lá, que dó, velho Ah, mano Corta o coração, né Ele empurrou Os caras passam Ele ficou E aí, Nicolas Tudo tranquilão por aqui, viu E por aí também Tudo na paz Obrigado, viu Pela companhia Miguelzinha Te passou aí, Matzinho Dá uma olhadinha Opa Manda pra nós A hora que tiver de ladinho Hein, Miguelzinho Valeu A Dri também Chegando aí na área Fica à vontade, viu O Sonic O Sonic foi humilde, Daniel E o Karma Chegue pra ele Na próxima Pra ele ganhar, né Vamos lá O chat aqui Só vai ser classificado 5, hein Oh, meu Deus Obrigado Pela misericórdia Pelo menos essa A gente não sofre mais Chat Confirmado É esse O Duke Gostinho Manda fake news Aí, Audrey Cuidado Água Tá escrito café Mas é água O Fall Guys Tem que ser lá Pela loja Gabriel Exclamação loja Aí você tem que resgatar Com as bug coins As bug points Que é essa Do chat da Twitch Ela é pra adicionar Na Steam É fake news Do Kigo Shin Já joguei Dri Eu já zerei Todos As DLC Muito, muito Bom O game Só que é bem pesado Assim, psicologicamente Falando É tenso Mas o jogo É bom, viu Você vai jogar ele? O dourado Vale 5 pontos Ô Jonathan Você pega um simples E um dourado GG Eu não tenho Miguelzinho Eu não acompanho Futebol E você? Eu não falo Qual que é mesmo O Duque Você, Adri Mais um Acho que é a Franca Mas Será que é mesmo? E aí, Matt Como é que vai? Beleza? É bom É bom Adri É um dos melhores jogos De terror Sério mesmo Bora lá, hein Chate Ah, mano Tudo bem Meu jujubinho Tá cheia De ficar caindo Ali no começo Desse jeito Misericórdia Alma Alma Misericórdia 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 Certo Vixi, hahaha, ouvi essa, hein? Difícil ganhar essa, viu, chat, mas... Vamo lá! Oh, e agora? Quem poderá me defender? Difícil ganhar essa, viu? Vamos lá! Ah, não acredito, mas também não ia ganhar. Meu Deus do céu. Eu queria ser o melhor e ver o Pelé. Ah, eu estou quieto. Que vergonha, meu Deus. Que vergonha, que vergonha. Que vergonha, estou quieto, né, Yuri? Bora lá, chat. Não foi dessa vez. E aí, Jair Gamer. Boa tarde, meu amigo. Tudo beleza? Nossa, essa aqui eu joguei muito ruim, Miguelzinho. Eu caí umas três vezes ali, que nem uma nasca de bacana. Essa foi difícil, né, Slip? Mas calma, vamos ter a nossa redenção, hein? Ô, Matt, só faltou o óculos aí do Future Man. Foi mal, Carol. Na próxima vamos tentar ganhar, hein? Guarda a emoção aí. Nossa, eu também sofri, Carol. É que eu guardo, mas olha, estava tensa ali. JP Macedo, muito obrigado por me seguir o canal. Que vai, beleza. Melhor agora, Jair. Que você chegou aí na área, vi. Bateu lá a meta, né? Eu vi no Twitter. É no Exclamação Loja, o Jonathan, pra colocar esses áudios aí do Chaves. Opa, eu te passo depois, ô ô ô. Eu dou que gostinho. Esse rank 40 é o da... Na verdade, é nível, né? Na verdade, é o da temporada, ô JP. Na verdade, né? Rank é nível, né? Eu acho que eu falei errado o rank ali pro The Vitor. É o do passe. Eu acho que, ô The Vitor, se tiver fácil pra você, eu acho que pode até tirar isso. Que eu acho que eu mais confundi. É porque eu acho que tá dando pra entender outra coisa, né? Como é isso? Nada a ver. Pode tirar. Fazendo um grande favor. Edil Max! Como é que vai você? Tudo beleza? Eu acho que, na verdade, é nível, não é rank. Nossa! E aí, John Crafter? Como é que vai? Beleza, Fares. Você quer um lindo alô pra você? Tudo beleza? É muito importante, né? O Jair, conteúdo brasileiro, principalmente, né? E uma coisa que eu fiquei um pouquinho triste em relação a isso é por conta do Fobia. O Fobia tá com uma meta lá, se não me falha, de 50 mil, mano, e não conseguiram ainda. E, tipo, é um baita de um jogo. É tipo um outlast, né? É um outlast, né? Você digita, Daniel, exclamação... Você digita a exclamação e o nome do som. Ou você vai lá no exclamação loja. Bora lá, hein, Fares. Musiquinha do Marknis, hein? Fifominha. Aí, deu certo. Sim, JP. Inclusive, tá em análise. Quero ver meu advogado! Quero ver meu advogado! Vamos torcer pra dar tudo certo, né? Tamo tentando aí. É triste, Jair? Mas chegou tarde demais, né? Ao mesmo tempo que eu vi o dele, fiquei feliz, mas ao mesmo tempo você fala, Nossa, tem outros projetos aí que, né, também ficou parado. Sério, Mesh, isso é legal. Isso é legal. É muito bom aprender assim. Muito obrigado, viu, JP. Desculpa a demora em respondê-lo. Porque aquele mapa ali era só correria. Vamos ver. Talvez saia o resultado dessa semana. Mas, tendo aí a sua torcida, a sua presença, pra mim, é o mais importante. Eu agradeço demais, viu? Ô, Devitor, eu tirei ali o ranking, que eu acho que acabou girando dúvida. Aí pode deixar suas coroas mesmo. Eu... Infeliz. Cereja. Não decorei. Vamos lá. É... Não seja covarde! Cereja melancia. Cereja melancia. Banana. Cereja melancia. Aqui. Mas isso é muito fácil mesmo. A salta é mais difícil. É... Chat, eu vou pedir um favorzinho, o Kelzinha, ou o Devitor, ou quem manda bits aqui no canal, puder dar uma forcinha pra Idija. Ela comprou os bits, mas ela não está conseguindo enviar. Se vocês podem mandar o comandinho pra ela fazer, explicar pra ela, como é que faz. Qualquer coisa aí, eu te mostro aqui também, Idija. Segura aí. Eu te mostro. É assim, ó. Quando você compra ele, aí você clica no diamantinho. A hora que você clicar, vai ter as opções lá de mandar um, mandar cem. Aí você clica no desenho Idija. Por exemplo, você quer mandar um. Clica nele. Aí vai ficar escrito assim, ó. Shr e um número na frente. Shr seria os bits, né? E se você der espaço e escrever uma mensagem, aí vai aparecer na tela. Ah, o Duque mandou, ó. Shr um. Se você mandar Shr um... Isso, ó lá. O Desbravadores mandou. Muito obrigado. 4A de KKK. Muito obrigado, viu, Desbravadores, pelos seus 5 bits. Valeu. Pela força. Ah lá. Se você mandar o Shr igual o Duque, o Desbravadores mandou, ali você coloca quantos você quer enviar. Esse é difícil mesmo, não é, Eric? Ainda mais com o time amarelo. Ah, não! Idija, obrigado, viu? Aí, conseguiu. Obrigado, viu, pelo apoio aí. Isso é demais. Obrigado, viu, Desbravadores, por ter ajudado aí a Idija. Vocês dois, ó. Beijo bem gostoso no coração. Obrigado mesmo, viu? Obrigado, viu, Idija. Fiquei muito feliz aí. Feliz que você esteja aí aprendendo a mexer na Twitch também. É bem legal a plataforma. Obrigado mesmo pelo apoio. Nossa, tem muito amarelo do lado de cá, mano. Caramba, o amarelo inteiro tá aqui, cara. Isso não é legal. Boa! Boa! Caramba, esse time amarelo aqui jogou demais, hein, chat? Misericórdia! Obrigado, viu, Edija? Você é demais, valeu pelos beats, viu? Agora o seu Nick vai ter uma droguinha em homenagem ao Chaves, né? Que a gente gosta demais. Ganhou a vez de uma droguinha, boa, Devitor. Obrigado, viu, Edija? Principalmente pela sua presença aí maravilhosa e paciência aí comigo. Obrigado, viu, Desbravadores? Você é demais. E aí, Aaron? Boa tarde, tudo beleza? Fala, Tê, como é que vai você? Tudo na paz? Isso aqui tá me sentindo um cheiro de compula de sabotagem em chat. Só porque a gente conseguiu ganhar no time amarelo. Tá? Não acredito, Eric. Eu não sei do que gostei se eu moro em Franca. O que você acha? Eu não posso falar se sim ou se não. É um mistério. E aí, pombo! Como é que vai? Tudo beleza? Eu não sei. Eu não sei. Mas agora vai passar o repeteco da jogada, olha lá, ó. É, repeteco. Bora lá, Eric. É, vamos de novo. Muito obrigado, viu, Edija? Muita luz, paz, alegria e amor no seu coração. Muito obrigado. Um beijo, viu? Bem gostoso. Você é demais. Muito obrigado, viu? Por seguir o canal. Tudo beleza? Né? Ih, do que gostinho, ó. Tá na bala, meu amigo. 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 Nossa, ainda bem que eu não virei a tias de Jujubinha. Obrigado, viu, Kevin? Levinho, pela sua companhia aí. Bom domingão. Se a gente não se vê, fiquem com um beijo no coração. Valeu pela companhia. Você merece esses beats. Ô, louco, Eric. Muito obrigado, viu? Pelo seus 50 beats, meu amigo. Virou uma droguinha aí também, ó. Beijo no seu coração. Você merece tudo de bom também, viu, meu amigo? É uma honra. Muito obrigado, viu, Júlia? Pela chuva de love aí pro nosso querido Eric, que sempre tá aqui acompanhando, ajudando, né? Com essa presença maravilhosa. Valeu, Eric. Você é demais, meu amigo. Obrigado mesmo. Tô até com vergonha, mano. Olha o orc bugado ali na redinha, você viu? Eu acredito, Atê. Eu acredito. Tanto pra Switch, Xbox e mobile. Só que vai demorar um bocadinho por conta da parceria, vamos dizer assim, com a Sony, né? Eu acho que é na próxima mensagem que ele aparece. Mas demorou um... Não era pra demorar, era pra assinar a próxima, velho. Nossa, eu tô no time que eles pegam a cauda do próprio time, mano. Ah, eita! Ah, ou! Para de dar trabalho. Olha esse loop aqui, chat. Presta atenção, ó. Aqui é o melhor lugar pra ficar... Ai! Ó, vou loopar esse aqui, ó. Ah, vou loopar sim, claro. Disfarça total. Ninguém viu, ninguém viu. Não, não vou loopar esse aqui. Ah, esse mapa. Meu Deus, que aflição que dá, né? No time do Dolinho, Júlia. Exatamente. Ajuda muito, Eric. Só de você estar assistindo, interagindo comigo, meu amigo. E você não faz a ideia o quanto ajuda. O Beats é a cereja em cima do bolo, viu? Fique em paz. Fique em paz. Os Beats representam um donate, mais ou menos, a Jonathan. O legal do Beats é que você fica com a Bad do Madroguinha. E você pode mandar que o bot lê a mensagem. Sleepy, bom almoço lá pra você. Bom apetite, viu? Muito obrigado aí pela presença maravilhosa. Valeu mesmo pela força. Já, até. Inclusive, já zerei ele. Tem lá no Exclamação Zerados. Todos que eu já joguei. Inclusive, é um jogo excelente, Life Strange. Eu amo. Aí são duas formas, né, Jonathan? Eu tenho o Beats. Que aí você fica sempre com a Bad. E ela vai evoluindo conforme você vai mandando mais. E tem o Sub. Aí o Sub você faz ele mensal, né? Uma assinatura. Que é como o Donate também. Uma assinatura mensal. E para os subs eu sempre sorteio um jogo no final do mês. Uma forma de retribuir o apoio e o carinho que eu recebo. E aí, doutor? Que saudade de você, doutor. Tudo na paz? Aqui tá tudo bem, graças a Deus. Melhor que mereço. Aqui tá tudo bem, é isso. Aqui tá tudo bem. Uhul! Chewbacca! Cheiroso, muito obrigado por seguir o canal Tudo beleza? E aí Liminha, tudo na paz Olha, duas vitórias Hoje, só isso, nada demais Quem ainda tem tempo Pra conquistar mais Dá vontade aí, viu? Liminha Uma honra ter essa presença Gosto Gosto bastante Tipo, a minha infância Fui criado no Playstation Com o Resident Evil É muito bom Ai, 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 ai Ai, ai, ai Calma Ah, meu Eu acho que ainda dá Se eu não tomar mais nenhuma frutada aqui É GG Ah, só foi eu falar Caramba Meu Deus, tá difícil É que dá Bora, 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 bora Afinal, o pessoal mais agarra Não dá pra jogar aquela não Valeu, Duque, pelo Pelo seu look Aqui, ó Aquele modo cai muito esses saltos espetaculares Infelizmente, esse mapa aqui Ele é meio nêmesis já Eu tô meio traumatizado Pelas vezes que eu fui segurado E só cai ela E passa em falso Vai lá, Paulinho Fica à vontade, meu amigo Tá vendo? Fica à vontade, meu amigo Vamos lá. Vamos lá. Boa Chewbacca, boa Devitor, boa Pombo, boa Jonata, boa Matt, boa Nicolas, boa Idija, boa Gamex, boa BL Crazy, Carol, boa, boa Hanna. É no Asis, bits da sorte Vocês sabem demais Muito obrigado 3 hoje Faltando 15 chat pra gente chegar nas 300 Bora que tem chão pela frente Vamos trabalhar E aí Tom, como é que vai você? Tudo beleza? Olha Tom É Eu assim, eu não Não tava sabendo Quanto a isso, se for verdade mesmo Pra mim é uma honra Eu faço sempre com muito amor e carinho E só tenho que agradecer A comunidade que me apoia E está aqui comigo É só felicidade e alegria Viu Tom? Muito obrigado pelas palavras Valeu pela presença, fica à vontade Muito obrigado também Por seguir, é uma honra Muito obrigado, viu Pedro Valeu por seguir Metzim Valeu por seguir o canal também Fica à vontade, viu? Vocês são demais Muito obrigado, viu? Quem faz essa live aqui acontecer É você Eu só estou aqui jogando E é com muita alegria e amor Que eu faço essa transmissão Muito obrigado Ainda não, doutor Mas eles estão andando Parece que é a cada 5 minutos Se ninguém segurar E o pessoal ficar ali pulando Leva todo mundo As ruins Parece que com a Elaine Que assiste a live Ela comentou sobre isso Ai Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Carol, espero que você se una, que a família sinta-se em casa e volte sempre. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. Ah, é meu, é meu, é meu, é meu. Não, tomara que ninguém venha. Nossa, muito bom, agora a GG aqui. Tirar o sufoco, né? Foi sorte mesmo, a Bialcrazy, pior que foi mesmo. Bom que ninguém foi lá, né? E esse aqui só classifica seis, ó, mais um aqui já era, ó. Ó, ó. Ah, é muito bom, cara, esse mapa, né, Nebrus? Eu adoro esse mapa também. Melhor que o outro de time, eu concordo plenamente, Nebrus, perfeitamente. Porque ali depende muito de você mesmo. O do de time, se ficar alguém away, né, fora de jogo ali, atrapalha demais. Ah, não. Ah, esse mapa, chat, o meu coração já dispara. Sério mesmo. Queria tanto que o pessoal não se segurasse nesse, que fosse desativado, né, o grab. norma de comunica, DNA, 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 DNA Vamos lá. Vamos lá. Porque senão ele ia derrubar o outro, ia derrubar o outro e aí ele ia levar injusto. Aí não. Novo modo sem seguradores. Isso mesmo, Luiz. Podia ter. Ou que você pudesse segurar uma vez só. Uma vez só. Pra você às vezes fazer uma... Por exemplo, o cara te segurou, aí você segura ele pra tentar se defender. GG. Aí sim. Agora ia ficar segurando toda hora, não. Ficou tóxico essa mecânica. Né? Não. Pior que esse mapa eu já entro e já assim meio que totalmente triste já. E sempre tem. Eu peguei na internet, o Eric. No Google mesmo. Eu digitei por desenho. Eu também, doutor. Eu já entro desestabilizado, né? Nesse mapa. Eu já entro totalmente desestabilizado. Bora lá, hein, Heights. Panda Mastery. Muito obrigado por seguir o canal. Como é que vai tudo? Beleza? Eu entro triste, pra ser sincero, naquele mapa. Por que o pessoal não joga... Eita! Foi isso! Esse foi novo pra mim. Nebrazo, muito obrigado por seguir o canal. Fica à vontade aí. Uma honra. Você falou. Que é meio arriscado eu fazer isso aqui, ó. Mas... Ah! Eita! Ué, eu passei de trás pra frente? Eu não entendi. Eu tava lá frente. Fui pra trás. Ok. Ei, Chucky! Como você está? Como você está? Nossa, CJ. Isso que você falou é top, hein? Olha o comentário do CJ. Ele segura, perde a energia e não consegue pular mais. Eu acho que essa é a melhor solução. Nossa, mas esse aí foi genial. Genial. Olha que top! Eu não tinha parado pra pensar nisso. Faz muito mais sentido. Ele dá o grab por um segundo e depois ele não consegue pular. Top! Top demais! E aí, Cromer? Como é que vai você? Tudo beleza? Andou de ré? Você viu que doido, Júlia? Essa é nova, sim, Belzinho. Sério, Drie? Tá nada! Tá voando, Drie! Bora jogar, Drie! E o Outlast, Drie? É engraçado. É até fofinho os bugs, né, Bel? De boa! É! 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 Forminha! Lobinho! Quase que o Lobinho me leva pra... Pra queda ali. Se é o Príncipe, eu até vou ficar de olho aqui, hein. Passa a sua ideia pra mim te achar mais fácil também. É o clã dos Mateus aqui, hein, Mateus? Tá sendo bem engraçado. Ó, esse mapa delicioso! É! Via Wi-Fi, nebras! Quando eu pego de longe, assim... É, pelo Wi-Fi. Olha o tanto de... Vamos pensar aqui. Aqui, ó. Se ninguém ver, é a GG aqui, já. Claro que ele viu, né? Inocente é eu achar que ele não viu. Hum! Douradinho, top! Ah! Fui muito fominha, meu Deus! Muito fominha. Tope! Tope! Tope, udah. Tope. Tope! Tope. Tope! O que é isso? Você jogou muito, Odiri, quando você era criança, os jogos assim no Super Nintendo e tal? Porque você gosta bastante de jogo retrô. O que faz você gostar deles? Ah, que isso, Uds. É uma honra receber aí essas palavras, seu carinho. Você quer o melhor, meu amigo? Foi sorte ali, Júlia. Foi sorte. E aí, Pedro Gamer? Como é que vai? Beleza? Quer acompanhar o Sonic? Ah, o Sonic já passou. Nossa, velho. Claro que pode. É uma honra, viu, Pedro? Fica à vontade aí. Valeu. É verdade, Eric. Não caiu uma vez hoje. E aquele mapa é muito bom, cara. Só risada. Olha aí. Valeu, viu, Pedro Gamer. Por seguir o canal, espero que você goste. Se divirta. Fica aqui comigo. É uma honra. Boa tarde, Kevin Corsino. Como é que vai, meu amigo? Tudo beleza? Que mancada, Adri. Por que eles não deixavam esses irmãos? Vou te contar, hein? Ah, eu conheço o Cercos. O Cercos era do... Nossa, Eric. Só porque você falou, mano, na ponta dos pés. Primeira vez. Só porque você falou. Meu Deus. O do Cercos era... O dele terminando o raciocínio era do... DynaVision, não era? Conseguiu já zerar ele? Vai passar 10, chat. Caramba, que expulô nervoso. O que você está dando aí, hein? Ah, não! Ah, não! Não, 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 não. Posso ter perdido aqui. Ai, meu Deus. A calma faz a diferença, chat. Tem que ter calma, principalmente nesse. É... Exclamação comandos, o Panda. E aí, Titu Gamer? Como é que vai? Tudo beleza? Bora lá, hein? Eu tô ligado. Não, aqui a gente também tinha essas brigas, Adri. Eu tinha um jogo, eu não deixava ele jogar. Ele também não deixava eu jogar o dele. Precisa de irmão, né? Nossa, o coração veio aqui, ó. Uau! Você jogava DynaVision, que é, Elzinha? Não acredito. E aí, Titu Gamer, que é, Elzinha? Não acredito. Não acredito que foi o Titu que ganhou. Não acredito. Sério mesmo, Titu? Não acredito. Não acredito. Não acredito. Não acredito. Não acredito. E essa aqui, ela praticamente tava perdida, né? A sorte ali que no final deu uma... Tipo, o pessoal se embananou ali. Não, eu tava... Não, acessa que eu já tava quase comemorando, doutor. Quase comemorando. misericórdia pode ser Miguelzinho pode ser, por isso que eu não uso mas na verdade tem um lugarzinho ali sim obrigado viu Tito, por seguir o canal fica à vontade aí GG pra você salve Vini como é que vai tudo na paz você deve estar é biruta pra cometer um erro desses ele tem um cooldown Daniel, é assim ó, por exemplo o Woods mandou esse agora, aí depois só de uma hora que pode usar ele de novo então se às vezes você tá tentando usar um aí, tem que esperar um tempo, obrigado viu Vini por seguir o canal, espero que você goste aí da live e fique à vontade valeu pela companhia vamos lá vamos lá Caramba, esse Sonic com aquário! Que maluco! O mapa mais difícil do Circus é o que fica na corda-bamba, né? Não, na corda-bamba não! Como é que chama? Esqueci! Acrobacias! Isso aqui é a Pedrita dos Flintstones? Obrigado, viu? Vini, você que é para escrever essas palavras maravilhosas, estamos juntos, viu Vini? Valeu mesmo aí pela companhia ficar à vontade! Jogo, Matheus! Jogo! Inclusive é um dos gêneros que eu gosto bastante de trazer em live! Eu só preciso realmente fazer um trabalho ainda aqui no Fall Guys, mas em breve a gente vai jogar terror em live! Vocês vão ver! Quero ver! Você vai vir tomar uns sustos aqui comigo! Valeu, Herbert! Seguiu o canal? Como é que vai? Beleza? Ainda não! O FNAF ainda não! Não! Mas eu conheço! Tentar às vezes reiniciar, Larissa, o PC ou mexer na qualidade gráfica? O meu de vez em quando está dando umas travadinhas! Eu acho que é do servidor, talvez! É FPS que você está perdendo? Não! 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 Corajoso, hein? Ah... Ah, ah... Quem faz isso tem coragem! De pular ali tem que ter coragem! Dá medo! Eu tô pensando em trazer o Bialcrazy, o Phasmophobia, que eu chamo de fantasmophobia, aquele que você joga com quatro pessoas, você entra na casa e tem que descobrir qual que é o fantasma. Eu acho que não, Eric, eu joguei ele ontem e tá muito tóxico, mano, é um mapa que o pessoal segura muito. Que da hora, Matheus, top, hein? E você não fica com medo, não, de tomar os sustos? Vou chamar você de match, que em cima tá o Matheus Gamer. A gente tá com o clã dos Matheus aqui na live. Conseguiu, Dri, olha aí. Tá craque, hein? É que ele tem os jumpscare, né, que são aqueles sustos mais forçados. É, o Tito, terça e quinta, das sete às nove, sábado e domingo, das duas às seis. Vamos lá, hein, Pedro. Ó, semifinal, semifinal. E vai classificar pouco aqui, ó, vai ser um seis, quer ver? Ou mais? Eu chuto seis, nove, nove. Vamos lá, já vamos pegar esse aqui na humildade. Ó, deixa eu ficar mais rápido. Rapaz, o maluco ali foi que nem uma bala. Vou pegar aquele, hein? Vou tentar pegar. Ah, não vai dar não. Ah, não vai dar não. Ah, fica tranquilo, Eric. Eu imaginei mesmo. Mas foi só você falar, cara. Não vem mais uma ponta dos pés, velho. Bora lá, hein, Pedro. Se ganhar, essa é pra você, hein? Tá na torcida. Gosto, ô, Giulia. O RPG que você fala é tipo Skyrim, The Witcher? Se for, eu gosto. Ah, eu só não tenho tempo mesmo pra jogar. É, é bem isso, né, Paulinho? Eu sou o único streamer que marca o horário e começa antes, né? Melhor, né? Não é bem duas horas. É uma e meia, uma e quarenta. Até às seis. Não é bem às seis. Cinco e dez, seis e quinze. Ah. Ai, meu Deus. Bora. Esse aqui é tristeza. Esse aqui dói no coração já. Só de começar. Tchau, 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 tchau. Se cair aqui, chat, aquele tomatinho leva na hora. Ufa. Ah, o karma da misericórdia chegou, chat, boa. Bem o que você disse, hein, doutor? Boa, Maria Gamer, boa, Eric, boa, Doutor, boa, Adri Duarte, boa, Tito, boa, Panda, Júlia, Paulinho e Dígia. Valeu, Pedro Gamer, pra você, hein, Pedro Gamer, valeu. Você que é uma moça bonita e formosa, Mari Gamer, boa, Carol, boa, Doutor, boa, Pedro, boa, Larissa Maria, boa, Daniel. Vocês são demais, viu? Ah, finalmente um karma, né, pra recompensar, meu Deus. Bora. Tá faltando 14, chat, são 14 coroas, a gente chega nas 300. Tamo quase lá em sleep. Poxa, você chegou na hora da win, sleep. Sim, 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 com certeza, Doutor. Mas tem que ser curto. Mas se puder, não pode atrapalhar. É pelo Stream Elements, ô Eric. Aí quando eu aperto aqui, chama Stream Deck pra Mobile. Boa, Almeida, você que é, viu? Valeu aí pelas palavras, pelo carinho. E aí, ProDangers, como é que vai tudo, beleza? Bora lá, Caluto, falta 14. Eu acho que essa semana... Não, esse mês, vai. Esse mês eu acho que a gente chega lá, hein. Vamos lá, hein, Eric. Tem trabalho ainda pra fazer. Vamos lá, hein, Chito. Não, imagina. Não, não, bora lá. Bora, bora. Só se a gente cair no mesmo time. Mas se chegar lá no final, vamos cada um dar o seu melhor, hein. Senão não tem graça ganhar. Opa, mas ô Panda, 4 já é bastante. É baratinho as coisas. Com uma, você já compra um ticket pra sorteio. Com uma, você já manda um áudio. Salve, Ninja Blackzinho. Como é que vai, beleza? Que isso, ProDangers? Não precisa pedir desculpa, não. Você é de casa. Fica tranquilo. O importante é que você tá aqui agora. Obrigado, viu, Pedro Gamer. Essa última foi exclusivamente pra você, hein. Que torceu. Obrigado aí. Bom domingão. Volte sempre. Exclamação Loja Panda. Ou exclamação Comandos. Aí você manda a exclamação e o nome do áudio. No exclamação Sons. Mas no Loja é melhor. Mais fácil. E aí, Gui Matheus. Como é que vai? Tudo beleza? Obrigado, viu, por me seguir o canal. Dá vontade. Ah, eu acho que o Eric é o doce ali de Natal. Ele sempre fala que usa 6 kills. Mas eu vou confirmar se é o 18-7 sim. O Eric é o doce ali. Eu já sou uma vida louca que ele aqui no Big Itos. Não, Eric! Menino, tá on fire, ó. Pegou o primeiro. Era você, né, Eric? O docinho ali que chegou em primeiro. É, eu tava te vendo. Eu imaginei que era você mesmo. Eu sempre me falo dessa sua skin. Ali no final você... Na última gangorra você desceu e eu não consegui pular, mano. Você me fechou. Pela primeira vez? Olha aí. E jogou muito. Você foi que nem um Sonic, mano. Criativo! Ô, ninja. Eu gostei. Eu gostei. Aê, Luskin. Obrigado, viu, por ter voltado. Fica à vontade. A live é sua. Você viu que doido isso, Matheus? É um plugin do OBS. Que às vezes eu fico quietinho, concentrado. Aí você pega a imersão do mapa, ó. Opa, combinado, hein, Tito? E aí, Lealtoni? Como é que vai, meu amigo? Beleza? Que isso, Eric? Desculpa nada não, mano. Jogou o Fio. Ih, rapaz. Esse aqui é Tito, Eric. Mas esse mapa é muito legal, né? Ele é bem simples, mas é muito desafiante. É, exatamente. Oh, meu Deus, perdi. Bora. Eu acho que ainda tem chance. O Eric também tá passando apertado, mano. É, foi difícil essa aí, Eric? Eu também sofri, mano. Caramba! Rapaz, esse mapa ajudou, hein? Meu Deus, a gente pegou um lugar muito congestionado ali de fruta. Tá doido? Eu já queimei a largada ali, Eric. Eu pulei e já veio aquela forte. Bum! Nossa, essa foi difícil, né, Victor? Fui difícil, Julia. Essa não tinha muito o que fazer, não. É muito ruim perder nesse mapa. Dá uma aflição porque o seu boneco fica ali, né, patinando. Ô, Gabriel. Imagina. Precisa pedir desculpa, não. Sete casas, viu? Dá vontade aí. Eu tenho pro Dangerous, mas eu não uso. Tava rápido mesmo, doutor. Tava rápido mesmo. Vixi, foi difícil aquela. Pelo menos consumiu vitamina. Epa, olha. GG. É a certeza. Não, o lado direito ali tava melhor mesmo, Eric. Eu caí três vezes no comecinho. Impossível aquilo ali. Ah, não seja palhaço. Fica à vontade, viu, Matt? Valeu, viu, pela companhia. Tchau, 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 tchau Não! Meu Deus! Acho que eu sou desclassificado. Se eu caísse ali, era muito, muito ruim. Quanto que tá custando o Fasmofobia? O The Vitor, você sabe de cor? Se não me falha a memória, tá uns 37. R$ 27,00, Eric. R$ 27,00. De R$ 27,00 a R$ 37,00. R$ 27,00. É, minha dúvida era essa também, viu, Julia? Se era R$ 27,00 ou R$ 37,00? Deve juntar 10,00 não é fácil não, né? O Pro Dangerous, realmente. Ainda mais que esse jogo tá ficando cada vez mais difícil. Eu lembro que teve um aumento de R$ 2,00, por conta da hype, né? E o jogo vale, o jogo vale. R$ 30,00, vai, redonda. Mais vale, mais vale, o jogo é bom. E vai ficar muito melhor ainda quando ele sair do Early Access. O jogo tem um potencial absurdo, né, Natasha? Como é que vai, Natasha, tudo beleza? Eu também, eu acho que eu li ontem, Julia, por coincidência. Eu tava vendo algumas notícias pra ver se ia ter update, algo nesse sentido. E aí, Marigamer, fica à vontade. Foi você que falou que também ia fazer um bolo, Marigamer? Queremos. A Paula já deu o bolo na gente mesmo? Bolo de fubá. A Paula já deu o bolo na gente. Oi! Ui! Ha! Ui! Vai brincando ali, vai! Opa, tá só esperando Dar aquela esfriadinha, partir e servir Né, mariguinha Como o senhor sabe Ser barriga, sem referências Né, Victor Caramba, eu já ouvi falar muito desse bolo Julia, do Red Velvet É um bolo bem bonito Mas assim Se não der certo na primeira, tentar na segunda Que dá certo, é normal Vamos lá, Matheus Gamer Sonic Real vs Sonic Falso Mas fala aí, Matheus Tá melhor que do filme, né O primeiro, a versão do filme Sem referências, claro E, The Victor Esse também Ah, vou sair daqui que tá treta Oh, shit Tchau, tchau O que é isso? 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 Vamos lá. Essa vai pra você, Kevin Corsino, por esses três meses de resub. Boa, Heitor. Boa, Evelyn Macedo. Boa, Karol. Eric Portes. Zudis. Belzinha. Julia. Paulinho. Heitz, Thunder. Doutor. Kiko! Kiko! Rá, rá, rá! Boa, DeVitor. Boa, Idija. Boa, Daniel. Boa, Nete. Mais um aí pra conta. E falta 13, chat. E falta 13. Boa, Natasha. Estamos quase chegando lá nas 300. Bora trabalhar, chat. E vamos ver aqui o Kevin Corsino. Muito obrigado por seguir o canal. Fique à vontade. Um ótimo domingo pra você. Partiu. Obrigado, viu, Eric, pelo lembrete. É muito... Ô, Thunder. Nesse mapa, ele é muito imprevisível. Sabe por quê? Porque você viu o buraco que tava ali no meio? Tipo, eu realmente, eu caí muito. Mas o que acontece? Todo mundo tava sem opção pra pular ali. Então ali, eu já enxerguei. Eu falei, eu tenho que trabalhar aqui embaixo. Hora que, ali no finalzinho, teve aquela disputa, né? Eu fechei o caminho pra ele, enxerguei que tinha uns pedacinhos ali e fiz isso. Se eu não tivesse feito isso, eu dificilmente ganharia. Pro Dangerous, se for em... Existem três formas, né, de contribuir. Tem o sub. Eu recomendo você muito assinar o Prime da Amazon. Além de você ser sub do canal, você pode assistir filmes, séries por R$ 9,90. Vale muito a pena. Pode contribuir com os bits. Você compra os bits e manda o bot ler. Ou uma doação pelo Paypal. Aí é exclamação donate pelo Paypal. Ou exclamação Prime, que é o que eu recomendo. Exclamação Prime, R$ 9,90 por mês. Além de você ter o conteúdo aqui na Twitch, você vai ter o Prime. E tem bastante série e filmes bons. Inclusive, eu assisto bastante lá também. Nossa, é a primeira vez que isso acontece, mano. Não sabia que acertava. Vou correr, que agora tá ficando perigoso. Vamos lá, hein, Eric. Mesmo skin, se for, eu te acho fácil. Além dos jogos da Prime. Exato, Belzinha. Esqueci desse pequeno e grande detalhe, né? Além de você ganhar jogos grátis com a Prime. É muito bom. Hum, eu não sei, Prodangerous. Se tem essa opção de compra pelo Google Play. Teria que tentar. Ah, boa, doutor. Eu não experimentei isso, não. Você fala ali nas extremidades, né? Na torrezinha. Em relação a Bits e a Sub, Idija, os dois dão o mesmo valor. Assim, é a mesma coisa. É porque o Bits, vamos supor, se você comprar a mesma quantidade que é um Sub, é o mesmo valor. Dá na mesma. A diferença é que o Bits, você sempre vai ter uma Bad ao lado do seu Nick. Aí as vantagens é pra você agora. Você vai ter essa Bad sempre no seu Nick. E conforme você vai alcançando certas quantidades de doações de Bits, você vai trocando essa Bad e libera emotes exclusivos pra você usar. O Sub. A vantagem é que você assiste a live sem comercial, mas eu não passo comercial. O comercial realmente é padrão da Twitch, né? Tem que ser passado. Se eu não passo, a própria Twitch passa. Só que passa menos, né? Do que se eu fosse passar. E você concorre a uma chance de ganhar um jogo no final do mês. Com Subs. E fora que você tem uma Bad de quanto tempo você apoia o canal, né? Igual, por exemplo, olha o do The Vitor. Ele tem uma Bad que poucos têm, né? Que é de mais de um ano de apoio. Aí vai ficando mais exclusivo o seu Nick. Mas assim, Bitsub, o que mais ajuda mesmo, sendo bem sincero, é a presença. Participar. Assistir a live. Isso aí não tem preço. Nada paga isso. Não quero! Muito obrigado por seguir o canal! Como é que vai tudo? Beleza? Olha só, hein, Belzinha? Qual que você mais gostou? Olha o Eric aqui. Olha o Eric aqui. Melancia e laranja. Aqui, Eric! É... Uva, melancia. Uva, melancia, laranja e cereja. Uva, melancia, laranja e cereja. Uva, melancia e laranja e cereja. Ah, que show! Três anos, Thunder. Eu completei em agosto desse ano. Banana, uva, cereja. Banana, uva, cereja, maçanga. Banana, uva, cereja, maçanga. Banana, uva, cereja, maçanga. Nossa, que sorte! Uuuhuuu! É muito jogo, né, Belzinha? É jogo que você fica até perdido aí pra saber o que que joga. Ah, mas estando aqui presente Já agradeço demais E os bits aí também Muito bom ter recebido uma honra, viu? E aí Alonso, como é que vai meu amigo? Tudo beleza? Nossa, eu acho que Não lembro se foi a Julia ou a Bial Me falou do Autonauts É tipo de farming, né? Ah, não, disfarce É de robozinho, é verdade É outro, é outro Eu também, Eric, eu gosto daquele mapa Indie favorito tirando falgais Ou Thunder Teria muitos, viu? Muitos mesmo Mas o meu favorito de indie Talvez de terror seria o Outlast Foi você, né, Julia? Eu acho que a Biala falou um de farming Esse Eric é engraçado demais, mano E bem legal o Astronauts mesmo, Julia Eu dei uma olhadinha lá A questão é tempo mesmo DUDU Jesusinho, muito obrigado por seguir o canal, como vai você, tudo beleza? Já reparou o chat aqui, você viu? Pelo seu gank maravilhoso mais uma vez, esse apoio maravilhoso aqui no canal. Um ótimo domingo pra você, quem tá chegando aí do Emy Laham, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou o Telinha, faço live, zerando jogos aqui na Twitch, atualmente eu estou jogando só Fall Guys porque eu amei esse jogo. Fique à vontade, um ótimo domingo, um beijo gostoso no coração. Tava jogando Among Us, né? Ô Emy Laham, como é que foi a live? Como que foi o seu domingo? Tá com fome, cansado? Como é que está? Obrigado, viu? A vontade aí, se precisar descansar, comer alguma coisa, passe livre pra você, viu? Obrigado mais uma vez aí pelo apoio maravilhoso, isso é demais. Beijo gostoso no seu coração, quem estiver chegando aí do Emy Laham, bem-vindo e bem-vinda, fique à vontade. Conseguiu se dar bem lá, Emy Laham? Uma mangue? Ô, que delícia! Estou com vergonha ou não? Muito obrigado, viu? Tchau! 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 Não, amigo! Tchau! Vai, bora! Tomar cuidado com o time azul! Óbvio, um beijo! Bem gostoso no seu coração! Obrigado, viu, Natasha? Você é demais, viu? Obrigado de coração! É uma honra receber o seu sub e a sua presença aqui na live! Muito agradecido! Vou tentar dedicar essa aí pra você! Não! Calma! Que susto! Nossa, eu fiquei bugado, Natasha, agora! Eu achei que eu tava no azul e... E, GG! Natasha! Obrigado, viu? Pelo seu resub aí de dois meses! Você é demais! Recebe essa chama de love aí! E, Natasha, você é demais, viu? Muito obrigado! Que susto! Agora vamos lá tentar ganhar uma, hein, Natasha? Bora, Natasha! Hahaha! Boa sorte no sorteio! Valeu pelo apoio! Eu não entendi nada essa, hein, Eric! A gente tava meio que GG, né? Mas eu acho que aqueles dois ovos amarelos que fez... Ganhar ali! Bora lá, hein, Natasha! Tamanho marmanjo tremendo de medo dos fantasmas! Hahaha! Tem medo não, Anark! Como é que vai, Anark? Tudo beleza? Hahaha! Fica à vontade, viu, Nicholas! Você é demais! Ô, Anark! Como é que tá a caça aos fantasmas lá, meu amigo? Tamanho marmanjo com medo de fantasmas! Esse, Anark! É Juninho! Como é que vai, meu amigo? Beleza! Tamanho! 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 E aí, Kakis? Boa tarde, como é que vai? Tudo beleza? Eu te vi no comecinho da live, não lembro se foi de hoje ou de ontem, tô bugado Como é que vai? Tudo beleza? Fica à vontade lá, viu, Matt? Valeu aí pela companhia Não, pior que não, Natasha E eu passei apertado ali, viu? Nossa, que aflição que dá na hora que você não consegue passar ali que o negócio fica, né? E aí, Gamebear? Obrigado por estar presente aqui hoje, Gamebear Como é que vai, Domingão? Tudo beleza? Lembra que aquele mapa, Natasha? Jogava até sabendo... Nossa Sabendo até... Qual que era a última porta, né? Agora... Estamos passando sufoco E aí, Giga, 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 G Ah, perdeu pelo lag, né, Eric? Certeza, mano. A gente que joga no Brasil. Quando cai junto, a gente perde, sim, por aí. Foi no início, né, Kaks? É verdade. Até te cumprimentei, aí você não falou nada. Ixi, perdi a Kaks aí no chat. E como é que vai o domingo, Kaks? Tá jogando bastante, cantando bastante? Gente, como é que está por aí? Tem que ser tudo friamente calculado, né, Natasha? Nesse jogo aqui tem que ter muita frieza e calma. É muito importante. Bora lá, hein, Eric? Tá difícil ganhar, né? Fala aí. Olha o pet pano ali, engarranchado, no arame, na cerquinha. Opa, caiu! Não caiu acumuladores hoje. Não caiu... Vai cair o servidor. Ó. Vai ser legal. É... Não. O Eric. Isso vai ficar bad mesmo. Eu acho que não tem o emote dele. Mas eu vou providenciar. Vou providenciar. 2021, vou dar uma renovada aí. Exatamente. Os trolls foram todos para aquele... Eu também gosto muito daquele modo, viu, Natasha? Eu adorei mesmo. O problema é que eu não consegui aguentar os trolls, porque... Nossa. Eu joguei ontem. E sério, era muito... Segurando. É triste isso. Ó, aqui dá para fazer uma speedrun, ó. Aqui e aqui. Aqui e aqui. E aqui. GG. Olha o Sonic mandando eu voltar. Que isso, Sonic. Não pode. Sim. Natasha. Exatamente. Foi exatamente isso que eu percebi quando eu entrei naquele modo. Tipo assim... Todos que foram jogar aquele lá... Tipo, eles já começam... Não. Sabe o que me fez eu não jogar mais ele? O primeiro mapa. Que é aquele do cilindro. Que são vários cilindros girando. E tem a lama no chão. Natasha. Era coisa de 5 segundos o mapa acabava. Porque geral segurava. Tipo, não tinha como. Aí eu falei, ah não. Essa maldade eu não jogo não. Patuza Games. Boa tarde. Tudo beleza? Esse é o hot dog, mano. Tá no desespero, ó. Eita, tadinho. Tá bugado. Não, é... Não, esse aí era aqui de caçada. A gente tem que passar longe porque... Os caras pegam no Wi-Fi. Ah! Olha lá! O lá de cima tava ali em cima e ficou lá parado. É, não. Aí... Eu, Natasha, eu parei justamente por conta disso. Eu acho que eu fiz três mapas iguais. O do cilindro. Os três, eles me seguraram já no começo. Eu falei, ah, se o primeiro mapa tá assim... Imagina o último. E o passinho falso? Geral, o segurando. Ah, o futebol também não caiu, Eric. É, fez a justiça, né, Natasha? E o futebol também não caiu hoje, não. O futebol também dá um... Um Wi-Fi nervoso, né, na bola. Um Wi-Fi nervoso, né, na bola. Os dois, mas se acolher. Se aplica na bola. capital. Depois. "... O Vulgar. Tem alguém do futuro aí, cups interest Pete. Ahahahah... ... ... ... ... ... Tem muito jogador aqui Não, 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 não Os caras são muito egoístas, porque eles estão de lateral Eu estava de frente para o gol Era muito mais chance ele ter deixado eu fazer o peixinho de frente Do que ter tentado... É, os caras são muito egoístas Mas é um bom modo, o futebol Fica à vontade, Paulinho Vai lá, meu amigo E aí, Richard Como é que vai? Beleza? Você viu? O futebol ali, naquela parte, dava para mim ter dado o peixinho de frente Só que o Lobinho, ele deu aquela de lateral Eles, sei lá, eles não pensam em equipe E o pior de tudo é que eles não entendem que se eles não pensam em equipe, eles mesmos se prejudicam Aê, a Natasha Justiceira Isso aí, Natasha Tem que ajudar mesmo Eu tô que nem eu, fiscal de sujinha Sabe aqueles que fica lá no meio do cilindro Impedindo o pessoal de ir? Vixi, aqueles lá eu seguro mesmo Eita, já sumiu um ali Ah, o Eric tá na partida Ah, esse comando eu não conhecia não, Devitor Esse é novo, eu não prestei atenção naquela época As poliglotas Aconteceu a mesma coisa com o outro ali Aqui, o Eric Vai, Eric Vai, Eric Venha Bora, bora, bora Ih, ó Um amigo Vai brincando Ih, rapaz Olha lá Olha lá Ah, muita maldade isso Esse mesmo, Natasha É esse dos espaguetes amarelos Esses eu fico de olho sempre também Dá muita satisfação, né? Fazer a justiça ali Quase que deu ruim, cara É culpa do Eric aí, ó Que fica me influenciando Marigamer, é no comecinho de março O dia em específico é... Tô brincando, viu? O dia em específico é que nem a cidade também Ahahahah Segredo Achei que ia cair, mano O dia em específico, você só funciona E o da Quase que eu fiz O dia em específico É um O dia em específico É um É um O dia em específico E o seu Mari Gamer, quando é que é? Nossa, essa isquinha aqui parece de pasta de dente, né? É Isaac! Valeu por ter voltado, fica à vontade. Você também viu, Paulinha? É de casa, meu amigo. Nossa, formosa! Se dê Vitor, mano! Moça formosa, moça bonita! Aí, Paulo! Tá vendo sua energia positiva? Funcionou! Falei que eu ia dedicar pra você a 5. O que eu ia dedicar pra você? Eu ia dedicar pra você a 5. Eita! Ah, caiu 3 ali, mano! É, cereja, melancia, maçã e uva. 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 Cereja, melancia, maçã e banana. Cereja, melancia, maçã e uva. Cereja, melancia, maçã e uva. Cereja, melancia, maçã e uva. E aí, até esse momento. Muito obrigado, viu? Ah, não acredito. Sério, Jana! Olha aí, Mariguer! Temos outra! Que faz aí? Ó! 9 do 9? Que coisa! Ana e Mariguer É peixe, né, Larissa? Peixe? Comecinho de março. E Master, muito obrigado por seguir o canal Como é que vai você? Tudo beleza? Ah, franguinho Não, 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 não Tava bem Gigi essa, hein Mas é uma caca grande Ah Olha o Eric Vamos, Eric Eu acredito, meu amigo Aê Essa foi, Eric Essa foi Ó Que é ozinho aí de Vitor Vamos lá, hein, Pedro Gamer Vamos lá, Eric Pelo amor de Deus Os caras e o meu time, mano Fala frutela É verdade, caques É verdade, lembra mesmo Ai, fala que é o Eric aqui Deixa, 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 deixa eles lá Tá brigando Tchau, tchau Tchau Boa! 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 Agora é só ficar aqui. Boa! A diferença quando você joga com um time que realmente joga como time, né? Tá vendo? Faz muita diferença. O cara aqui, praticamente, ele tá em defesa. Olha, ele vai embora. Ah, ele não quis ir embora, mas... ele não vai conseguir fazer nada. Boa! 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 Ah lá! Ficamos muito difícil. Hahaha! Vai, Eric! Boa, garoto! Faz muita diferença, né, mano? Ah, eu também não queria, não, Indyja. Sério mesmo. É preciso. Amanhã é seis e meia. Começa a vida, né? A rotina, tudo de novo. Mas é bom, é bom trabalhar. Eu gosto. Vale. Exatamente, Dr. Não, esse... esse Guia... esse modo, né, se não for em sintonia, não vai. Jogou muito, Eric. Tá louco. Teu de São Paulo, Pedro. Mas é... é... somos vizinhos. Haha. Não. De novo eu fiquei travado naquela paredinha, mano. Você viu que o meu bracinho travou ali, cara? Haha. Essa tava na mão. Hahaha. Ah não, Pedro. Travou a mãozinha. Deu aquela... Aí eu fiquei preso. Hahaha. Ah. Tô sentindo um complô de sabotagem. Hahaha. Não é exatamente, Paulinho. Nó. Eu fui abrir a curva, doutor. Já é a segunda vez que eu faço isso. Eu fui abrir a curva pra... Porque ela tava... Calma. Eu não lembro se ela tava subindo dezenas. Eu precisaria abrir a curva pra mim poder passar no time. A hora que eu fui abrir a curva, eu agarri ele na... Na paredinha. Vacilo. Complô de sabotagem. Fica à vontade aí, Matt. Valeu. Nó, mano. Gê, 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 gê. Valeu a brincadeira. Só de ter ganho aquela de time com Eric já valeu. Tchau. E aí, vamos lá! Muito difícil pegar essa em primeiro agora. Não dá pra saber, mas a porta, né? Na primeira temporada a gente até sabia. Agora não tem como mais não. Agora é sorte. Bora, Cax. Bora lá. Vamos ver se agora a gente pega essa win, hein? Olha, Pedro Gamer. Pra ser bem sincero, eu não seria a pessoa certa. Porque o meu canal lá no YouTube, eu até parei. Porque no YouTube é muito difícil hoje crescer, né? Precisa ter um bom conteúdo. É retenção de público. Tem muita coisa com copyright lá agora, né? Eu acho que talvez o legal seria investir em live hoje. Eu acho que live, eu não sei, mas a live... Eu prefiro, prefiro live. Interação ali, tempo real. Acho muito difícil o YouTube hoje. Mas, se fosse pra dar alguma dica, acho que é o que eu sempre dou. Eu acho que é primordial pra tudo que você faça. Faça tudo com amor, carinho e com muita alegria, né? E transformar... Ai, 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 meu Deus! Meu Deus! Que sorte! É, essa aqui deu muita sorte, mano. Nunca mais, Júlia, isso acontece. É mais fácil ganhar uma coroa do que isso acontecer, meu Deus! Eu acho que é isso. Ah, o Eric? Não é possível. Não! O cara tava segurando já. O importante, Pedro, é você também criar um conteúdo, né? O que você vai transmitir, qual que é um assunto que você domina, que você gosta. E ir trabalhando. E vai trabalhar muito, muito, muito. Eric, caia no meu time, please. Por favor. O Eric não tá no meu time. Espero que nós dois ganhemos. O Eric, caia no meu time. Deixa eu ver. O Eric tá no amarelo. Vamos focar no vermelho, então. O Eric, caia no meu time. Vamos lá, Erick! Vamos lá! Vamos lá, Erick! Vamos lá, Erick! Aê! Boa, Erick! GG! E aí, PR! Como é que vai você? Tudo beleza? É sobre games, ô Pedro! Você gosta de dar notícias, jogar... O que você gosta? Rapaz, nós teve que fazer um combo de sabotagem ali. Já que a gente não caiu no mesmo time. Time! Se inscreva no canal. 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 Vou deixar esse viking abrir o caminho, que ele tá com sorte Só pra eu falar na chat Se você tiver o Pedro, a NVIDIA, ele tem um Shadowplay, aí ele grava, mas precisa ter um programa Ou o pessoal fazia muito antigamente, quando tinha um hardware, às vezes mais inferior, gravava com tripé e uma câmera mesmo É, enjoei nada, policial, que isso, mano Tô hypado, tô louco pra terceira temporada já, rapaz Bora, bora Eu, às vezes, recomendaria você usar o OBS Studio, ele também grava, ó, Pedro E ele é um programa bem leve e estável E tanto faz live, quanto dá pra gravar Meu Deus Oh, louco, olha aí Muito obrigado, viu, Eric, pelo seu Sub Tire 1 Receba essa chua de love aí do chat, um beijo bem gostoso no seu coração Muito obrigado, viu, pelo apoio Vamos pagar esse aluguel já, já, Eric E você Vai entrar lá na roleta Valendo Call of Tio Lu, hein, Eric Isso é demais, viu, muito obrigado Receba aí esse amor e carinho do chat maravilhoso Consigo pegar Muito obrigado, viu, Eric Você é demais, vamos pagar esse aluguel aqui, meu amigo Valeu, pelo seu Sub aí, Tire 1 E claro, você invocou uma sacote da live Olha ele aqui, Eric Nem que fosse num belório Vai pagando aluguel já Vai pagando esse aluguel, meu amigo Amigo, Eric Você é demais, viu Depois você me fala uma cor Se você quiser falar agora, pode falar E se tiver fácil aí pra calzinha Já te coloca na roleta Valendo Um Call of Tio Lu Um jogo de R$119,90 Sorteio no final desse mês Obrigado, viu, Eric Você é demais, meu amigo Windows Alt G Para o Windows 10 Grava a tela Eu não sabia, Larissa Olha aí que legal Pedro É Windows Alt R Pra gravar Eu não sabia dessa, ó Dica da Larissa Sem programas Direto com o Windows 10 Passa pipoquinha pra nós aí, então, PR Eu amo pipoca Meu Deus Tá 16 classificados Se não tiver azul claro, pode ser azul escuro Tem blue marinho, calzinha? Sobrou mais um blue marinho? Ah Vamos dar uma olhadinha aqui, Eric Rapidão Ó Tem Laranja Verde Tem um roxo Serve o roxo? Fica em paz, Eric Tá tranquilo Você viu essa, hein, Paulinho? Não, eu vou te falar a verdade Eu ia falar Mas eu não falei Porque tudo que eu falo dá errado Mas eu senti no coração Que ali ia aparecer um dourado Eu fiquei quietinho Mas eu tinha certeza, mano Sabe quando você sente? Como se fosse uma intuição? Eu senti, mano Ali vai sair um dourado Só esperei quietinho Dito Não, não dito, né Mas pensado e feito Obrigado, viu, Larissa Pela ajuda aí Pelo Pedro Eu não sabia, Pedro Aprendi também O verde Então Que alzinha E aí, Eric Eric E aí, LL F Como é que vai? Tudo beleza? Obrigado aí pela companhia Fica à vontade Ô, Eric Valeu mesmo, mano Fiquei emocionado aí Com o seu sub E com a sua alguém Dedicada pra nós Vem, coleguinha Como é que vai? Beleza? Ô, olha aí Que delícia, hein Que have course É uma honra, viu? E o BS Studio Ele é muito top Inclusive o BS Studio É o que eu uso Pra fazer a live É um programa excelente Gratuito E sempre aí Com atualizações Obrigado e a super Compartilhar, viu? Já vim cursando Essa informação Muito bom de ouvir isso Salvando aí o BS, ó É, o azul Realmente esse mês Foi muito requisitado, hein, Eric Mas o verde tá perto Ali do azul também Boa sorte no sorteio Viu, meu amigo? Olha aí, doutor Caramba Queria que isso acontecesse Comigo também Vai lá, Eric Fica à vontade Que isso, Kevin Cursino Imagina Aqui a gente tá Pra conversar Compartilhar Conhecimento Gameplay É... Alegria Positividade E o que você precisar Tamo aí Só me procurar Pode até perguntar Em live também Tem problema Até melhor Que já responde Ali na hora Que isso, Julia Bora Pegar essa win Ele tem Windows 10, ó Pedro Se ele tiver Windows 10 Tente usar esse programinha Às vezes dá certo Ah Pra entender, mano Esse grab É... Ficou Tchau, tchau. Não acredito. Tadinha, mano. Ah! Aconteceu a mesma coisa. Que dó. A gente tá vindo bem. E aí, Pedro? Pedroca? Como é que vai, Pedroca? Beleza. Vai lá, Pedro Gamer. Fica à vontade, viu? Tamo junto. Será, Paulinho? Não, Paulinho. Tomei um karma reverso. Essa foi show, hein, doutor? Poxa, mó triste ali, né? Que a heroína lá tava indo. É do portal, na verdade, a Alex, né? Mod boa e tal, torcendo. Caiu. Falei, ah... Aí eu falei, não. Vamos tentar. Se eu tivesse rido, aí era karma. Opa, trocas. Bora lá, hein? Bora jogar. Mensagem de voz? Ah, com bits, Daniel. É... No bits, um donate e sub. Dá pra mandar. Um bits. Um bits já sai a voz. Com sete reais, você compra cem bits. Dá pra você mandar cem mensagem de voz. Um bits já sai a voz. E aí, olha o barulhinho, Júlia. Tchau. 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 Não, segura não, meu. Vamos ganhar limpo. Tá tão gostosa a partida. Tá tão gostosa. Tá tão gostosa. Nossa, é que tipo Mano, é tão raro você pegar Quem não te segura Que eu fiquei até emocionado Eu não acreditei É, ali Eu acho que pela primeira vez, doutor Peguei um pessoal bem bacana A gente sempre tem que dar exemplo, né Ah, você perdeu Né, Matheus Gamer Então, poxa, aí era a chance Ali, ó, peguei um time da hora É, faz conta, né Paulinho, e aí, Guga Gamer Como é que vai você, tudo beleza Boa tarde Bora lá, Henrique Sim, faz de conta Exatamente Eu também acho que a Vinho Aguiar é uma excelente sugestão Vamos pensar nisso Salve, Vauzita Como é que vai, tudo beleza? Tá faltando 14, né? Eu também não gosto muito não Ah não, o Passing Falls eu até gosto O Game Bear Eu prefiro o Passing Falls Do que esses altos espetaculares Mas uma coisa que eu coloquei na cabeça Quando vem um mapa que você não gosta É ali que você vai ter que dar o seu melhor E aprender a gostar Porque quando a gente não gosta Acontece muito de cair É impressionante Então, né, Natasha O dor é o... Não sei É a falta de amor ali no coração Poxa, ganha todo mundo ali limpo Bonitinho, né Não precisa segurar Melhor agora, Guga Com a sua presença E o Domingão, como é que está? Hum, isso aqui é a pior coisa que acontece, mano Quando todo um lado está fechado Que pulo foi esse, meu Deus? Eita Bugaram ali a porta, ó Opa, tem Big Itos Não Ah não, eu vou perder de... Não, não, não Vambora Eu já perdi uma... Eu já perdi uma vez Tentando tomar esse Big Itos O que aconteceu aqui? O que o cara ficou tentando segurar? E aí, Dan? Como é que vai você? Tudo beleza? É, o passinho falso Já que acontece muito mesmo, né, Eric? O passinho falso Perder Falta num segundo Direto Aí, Guga Tem que descansar, viu? Eu digo por mim mesmo também Preciso fazer isso É, descansar é sempre importante Ah, Kaluta Mas é uma diversão injusta Porque é uma diversão Que você faz uma maldade Contra uma pessoa Aí ela não pode... É estranho Eu não acho que seria uma diversão saudável Tipo, você segurar uma pessoa Pra ela perder E você se divertir com isso Não é saudável Na minha opinião Eu acho que seria mais justo Se divertir todos ganhando ali, né? Eita, Superman É o Lion Muito obrigado por seguir o canal Como é que vai? Tudo beleza? Beleza, viu? De Vitor Muito agradecido aí Pela força maravilhosa Pela moderação Eu não sei se hoje vai dar pra mim entrar Pra gente brincar Mas muito obrigado, viu? Pela companhia Bom restinho de domingo E qualquer coisa até terça-feira, meu amigo Valeu mesmo de coração aí Pela força Obrigado Foi oito ou nove, Kevinho? Oito ou nove? A média é cinco A média é cinco Sempre fica aí De cinco, quatro, seis Mas o máximo foi oito É, tá na chuva, né, Caluto? Tá na chuva Tem que molhar Não tem o que fazer mesmo Foi nove, foi nove Valeu, Julia Não, é verdade A gente ia arredondar ele Noi Tá difícil, hein Chegar no snob de novo Bora tentando Não, era gostoso mesmo, Julia O modo solo Tava gostoso mesmo Acho que eles voltam Eles vão fazer essas brincadeiras Legal Acho que esse mapa não caiu ainda E tem muita jujubinha E tem muita jujubinha É, isso é importante Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Nada demais Arco-íris Voltei da minha live onde anda, aconteceu KKK, agora é até mim Que isso, Dri, muito obrigado Viu, pelos seus 20 bits Você é demais Um beijo no coração, valeu pelo apoio Pelo suporte, eu tava jogando no Circus lá Ô Dri E aí, Diógenes, obrigado por seguir o canal Como é que vai? Tudo beleza? Desculpa a matemática aí, Paulinho Boa, Beatrix, valeu, você é demais T-Rex, o T-Rex é bonitinho O chat, bonitinho Descemido Você é uma droga boxeador Twitch E montanhas É isso, a loja